Movimentos de abertura, capítulo 7, 13. Foi Laenor quem teve o bom senso de marcar uma nova reunião sobre a criação de um campo satélite em Pedra do Dragão e acesso ao livro. Eu estava muito ocupado tentando colocar meus sentimentos em ordem. Para criar Black Powder em quantidades suficientes, eu precisaria atravessar um rio literal de sangue. Eu queimaria qualquer reputação que desenvolvesse. Seria pior do que Hainera original, pior do que Maegor até. Pisquei à luz da tarde enquanto Laenor me conduzia para a liteira. Eu me senti entorpecido. Que tipo de lógica de merda esse lugar operava? Toda essa conversa sobre tabuletas antigas, a longa noite e magia do sangue estava tomando um segundo lugar para o fato de que, mesmo quando a primeira rodada de testes não funcionou, eu ainda achava que conseguiria o pólvora negra de alguma forma. Que eu ainda teria armas e que toda a política poderia ser evitada com uma demonstração superior de poder de fogo. Quando a liteira parou, não estávamos na Fortaleza Vermelha, mas no Fosso dos Dragões. Ao meu olhar questionador, Laenor sorriu e colocou uma mão quente sobre a minha fria. Você parecia chateado. Achei que poderíamos começar com essa promessa de voar juntos, disse ele, com um sorriso tranquilizador. Obrigada. E? Obrigado por resolver as coisas com sabedoria, Gerret. Eu tive que lutar contra um estremecimento no meu tom. Eu parecia exausto. Eu me senti exausto. Eu não queria nada mais do que voar para a Pedra do Dragão, me enroscar na minha cama e chorar com o quão injusto tudo isso era. Ele me segurou perto por alguns momentos e eu tentei não me importar com esse choque de erro. O voo em Syrax me animou. A sensação de liberdade que ser uma princesa tendia a estrangular. Corri várias vezes com Laenor e ganhei a maioria. Observei enquanto Syrax deslizava sobre a baía, deslizando suas garras pela água. Depois de um tempo, nosso voo desceu para jogar a versão dos dragões de Teg. Em que nos revezávamos para ver se conseguíamos dar beliscões suaves na cauda do outro. Enquanto Seasmoque e Syrax dançavam sobre as ondas, avistamos a vasta massa de vagar voando ao lado de dois navios. Um carregava um estandarte de Velaryon e o outro de Targaryen. Juntos, Laenor e eu nos mudamos, circulando vagar. Ela não era uma fera veloz e nosso brincalhão esvoaçante de volta certamente fez com que seu cavaleiro se irritasse se os gritos fossem alguma indicação. Eu me senti melhor quando todos desembarcamos e os dragões se mudaram para Dragompi. Menos como se o mundo tivesse acabado, mas eu ainda me sentia frágil, como se qualquer coisinha pudesse me destruir. Eu não podia me dar ao luxo de quebrar em Porto Real. Eu alegremente afundei no abraço de Laena antes de me afastar e rir enquanto Laenor acariciava os cachos imaculados de sua irmã e ela batia em suas mãos em aborrecimento simulado. Então, eu ouvi que você estava do lado errado do papai recentemente, Laena mencionou enquanto subíamos na liteira. Laenor gemeu e Laena riu. Ela estava em uma posição estranha quando se tratava de seu pai. Ela era a segunda metade de seu grande plano para cimentar seu legado. Bonito, rico e equipado com um dragão, Corlys procurou casar sua filha com meu pai, o rei, porque mirar alto, eu acho. Quando ele falhou, ele a usou para garantir o apoio de Braavos em sua próxima conquista. Um casamento com o filho do então Senhor do Mar com o entendimento de que ele teria o prestígio de um cavaleiro de dragão como esposa, a incrível riqueza da serpente do mar e a pressão sutil da família de sua esposa controlando o transporte marítimo no mar estreito através dos degraus, apoiando-o para ter sucesso seu pai quando ele morreu. Mas o Senhor do Mar de Braavos morreu cedo e Tichuartius provou ser um completo esbanjador. Ele rapidamente desperdiçou o dinheiro de seu pai após sua morte, fazendo vários investimentos terrivelmente ruins. Investimentos que na verdade conseguiram prejudicar o nome de sua família por pura associação. Aparentemente, os nobres bravosianos viam a falta de perspicácia financeira tão importante quanto um membro desonroso da família poderia arruinar uma casa vestirosa e por gerações, suponho. Quando Laena foi elegível para se casar, ele era um descendente sem um tostão de uma casa decadente. O orgulho de Corlis não permitiria que ele casasse sua filha com tal homem, mas muito do dinheiro adiantado para a conquista tinha sido dinheiro de artios. O próprio banco de ferro estava envolvido quando o contrato foi escrito e o contrato dizia que ela deveria se casar com ele. Então Corlis veio com desculpas e mais desculpas sobre por que o casamento não poderia acontecer ainda enquanto Tichu enchia de vinho e mulheres na esperança de que o tolo se matasse. Não é à toa que ele saltou sobre Daimon se casando com Laena na linha do tempo original, na verdade, eu aposto que Corlis pediu a Daimon para livrá-lo do garoto estúpido no processo. Apenas mencionar o nome dele faria Corlis render os dentes, um fato que posso garantir que não aproveitei. A estranha interseção do impasse na frente do casamento, o enorme dragão e a própria personalidade de Laena significavam que seu pai estava completamente inseguro de como lidar com ela e então resolveu seu problema não lidando com ela. Até onde eu sabia, desde que ele fosse incapaz de incorporá-la em seus planos em andamento para fortalecer a casa Velaryon, ele gostava de fingir que ela não existia. Hainera se atreveu a ter uma ideia original, disse Laenor secamente, fazendo Laena cair na gargalhada. Ele aceitou tão bem quanto o esperado. Isso só fez Laena rir ainda mais. Mas ele errou. Agora que eu sei que ele tem homens em pedra do dragão, pretendo mandá-los de volta para ele via Driftmark, eu disse levemente. Laenor franziu a testa, provavelmente percebendo que eu estava me referindo a Joffrey. Sem dúvida ele estava preocupado com o perigo do cavaleiro. Corlis era basicamente um tivin mais contido, eu percebi. Ele não me atacaria pelo insulto, mas Joffrey não tinha essa proteção. Ah, eu pagaria para ver o rosto do papai quando ele receber aquele bilhete da mamãe. Provavelmente junto com seu comentário também. Maldito seja, seu tolo cabeçadura. A excelente impressão de Laena de sua mãe me fez rir, assim como Laenor gargalhou. A volta foi passada com os dois irmãos fazendo impressões cada vez mais ridículas de seus pais. O horror da minha descoberta anterior parecia tão distante, mas antes que eu pudesse me permitir fazer planos para o futuro, eu tive que viver uma refeição com Arvin e Lares. Antes disso, tínhamos que mostrar nossos rostos na corte. Viserys cumprimentou Laena calorosamente e Laenor e eu conversamos com Lorde Iford e um dos Rosbys. Ambas as casas eram totalmente negras, mas era sempre uma boa ideia reforçar essa lealdade. Além disso, Laenor conseguiu marcar uma reunião com Lorde Venduater por meio de seu sobrinho, discutindo sobre carregamentos de madeira. Hoje não seria uma perda total então. Lorde Venduater era um verde hesitante. Dada a completa falta de conhecimento sobre onde o jovem e impetuoso Borós Baratheon pularia, ele estava certo em hesitar. As Terras da Tempestade faziam fronteira com as Terras de Lorde Venduater e seria um alvo suculento caso as Terras da Tempestade se declarassem para um pretendente diferente. Eu esperava começar do outro lado das Terras da Coroa em Crackla Point, mas esses Lordes raramente vinham ao tribunal. Passei o resto da sessão rastreando e persuadindo o Lorde Celtigar Black inclinado a me ajudar com o assunto. Laena nos deixou tarde para que pudéssemos nos preparar para conhecer os Strong. Laenor achou importante coordenarmos para reforçar sutilmente o fato de Arvin não ter chance comigo, para o caso de ainda estar alimentando pensamentos equivocados. O que significava que eu tinha que experimentar um monte de vestidos, para minha alegria interna. O estilo atual da corte foi fortemente influenciado pelo Hit, não um que eu pudesse imitar por razões óbvias, então encontrar uma solução elegante para esse dilema sempre foi divertido. Eu havia adotado um guarda-roupa influenciado pela Vale, em sua maior parte. Os longos vestidos esvoaçantes que acentuavam a figura geralmente acompanhados de um manto igualmente esvoaçante que podia ser feito para evocar asas, útil para falcões e dragões. Enquanto a maioria dos vestidos da Vale eram de lã, eu preferia tecidos muito mais ricos. Eu não precisava que os vestidos durassem, nem precisava deles para me manter aquecida. Optei pelo esquema de cores preto e azul petróleo, evocando a minha e a da Laenor's house. Laenor tinha pouco interesse em moda, como a maioria dos lords de Vesterosi, ele gostava de ser visto como superior, mas ele confiava em mim quando se tratava de dizer isso com roupas e descobrir o que os outros estavam dizendo com seu estilo de vestir, então eu não tinha para bater muito na nuca dele enquanto eu ordenava aos criados que arrumassem sua roupa. Foi uma boa ideia começar a se preparar cedo, pois mal tínhamos nos vestido quando Lares e Arvin chegaram. Arvin era um homem lindo. Alto, musculoso e com um rosto que poderia derreter o coração de qualquer donzela e com aquele nariz distinto que seria tão bom quanto uma arma fumegante se eu cedesse à tentação, realmente não era difícil ver porque Rainer havia arriscado tudo para estar com ele. Lares, por outro lado, era tudo o que seu irmão não era. Ele andava mancando devido ao pé torcido, seu rosto caridosamente poderia ser descrito como interessante quando ele sorria o que não era uma ocorrência regular e ele tinha um jeito peculiar e intenso de olhar para você que dava a impressão de que ele estava tentando imaginar você sem roupa. Se tivesse escolha, eu conversaria com Lares sobre Arvin qualquer dia. Ele era incrivelmente inteligente e, embora tímido, quando falava, sempre valia a pena prestar atenção nele. Arvin, por outro lado, estava bastante disposto a desabafar cada pensamento que passou pela sua cabeça tola e posso assegurar-lhe, muito pouco de seus pensamentos valiam a energia necessária para tê-los. Por mais que Lares fosse o completo oposto de um Lorde Vesterosi, Arvin era o epítome de um. Desculpe por chegarmos cedo, sua graça. É difícil cronometrar as coisas com limpe aqui. O empurrão que acompanhou o comentário quase derrubou Lares, mas o homem menor se recuperou. O rosto de Lares não se moveu de sua carranca usual, mas seus olhos estavam cheios de ódio. Se Arvin não estivesse se esforçando para dominar sua habitual idiotice de Vesterosi esta noite, não seria divertido. Não é um problema, Soristrong. Lares é um amigo e estou sempre disposto a fazer acomodações para meus amigos. Eu apontei um sorriso brilhante para o petorto, mas não consegui persuadir um de volta. Peguei seu braço e o guiei até a mesa, sentando-o ao meu lado, apenas para servir como uma barreira contra a conversa fútil contínua de Arvin. Se o início da refeição foi estranho, só se tornou mais com o passar do tempo. Arvin alternava entre tirar fotos baratas do irmão, flertar comigo descaradamente, beber vinho suficiente para matar um cavalo e insinuar que Laenor era gay ou possivelmente uma mulher disfarçada. Alguns de seus insultos eram um pouco indistintos. Lares ficou calado, falando apenas para corrigir as afirmações mais ultrajantes de seu irmão e para perguntar como Sor Joffrey havia se recuperado do acidente no meu torneio de casamento. Ele parecia feliz em saber que Joffrey estava de pé, encontrando maneiras de se tornar útil. Tanto eu quanto Laenor estávamos nos perguntando quando Lares tinha feito amizade com Joffrey, resolvi perguntar a ele sobre isso na próxima vez que o visse. Finalmente, quando terminamos a sobremesa, abordei o assunto para o qual os havia convidado. Devo admitir que tive um motivo alternativo para convidá-lo esta noite, eu disse, enquanto os servos limpavam a mesa. Arvin se animou como um cachorro ao som do pacote de guloseima sendo aberto, mas Lares apenas acenou com a cabeça, como se esperasse isso. Você precisa de nosso apoio em algum tipo de esquema? Perguntou Arvin, ansioso. Eu me forcei a não fazer careta. Se eu quisesse ser Xeme, seria Lares que eu escolheria. Como Arvin não havia entregado o jogo na linha do tempo original provavelmente foi considerado um pequeno milagre por algumas religiões. Não, nada disso, Sor Strong. Laenor se intrometeu, apressadamente. Você está ciente, é claro, que até os quatro anos minha esposa viveu na Torre da mão? Arvin pareceu confuso como se isso nunca tivesse ocorrido a ele antes, mas Lares apenas acenou para ele continuar. Quando criança, gostava de explorar os túneis da Torre. Temo que estejam cheios de meus velhos pertences. Eu queria saber se você me permitiria o acesso para que eu pudesse recuperá-los. Túneis. Eu não sabia disso, Lares respondeu antes que Arvin pudesse abrir a boca. Independentemente disso, eu ficaria feliz em acompanhá-lo, disse Arvin rapidamente, cortando qualquer outra coisa que seu irmão pudesse dizer. Era o que eu esperava, mas felizmente Laenor tinha inventado várias desculpas para atrair o irmão Strong mais velho para ficar com ele. Arvin teve pouca discussão e foi forçado a ficar sentado lá como um cachorrinho grande e burro que sabia que tinha feito algo errado, mas não conseguia descobrir o quê, enquanto Lares mancava para fora da porta enquanto eu o seguia. A Torre da Mão mudou muito, pois era o local de residência do Príncipe Baelon. Sem surpresa, suponho, já que tinha visto duas mãos desde então. Só percebi que parei na entrada quando Lares veio mancando atrás de mim. Está tudo bem, sua graça, ele perguntou baixinho, interrompendo minha mente quando ela começou a recriar a torre como tinha sido quando eu acordei como Hainera. Desculpe, Lares. Mudou muito. Ele assentiu, mas não deu mais detalhes. Fizemos nosso caminho para dentro. A casa de Lionel não parecia estar com pressa para nos incomodar, mas eu aposto que eles estariam ansiosos para relatar minha presença na Torre ao seu mestre assim que pudessem. Eu não me incomodei em fazer um show sobre lembrar o local da entrada. Se tivesse sido Arvin, teria funcionado, mas comportar-se como uma mulher tonta perto de Lares era inútil. Ele apenas veria através disso e mesmo se não o fizesse, ele não era dado a ganância que a maioria dos homens estavam dispostos a se envolver em torno de mim. Os túneis estavam tão empoeirados e sombrios quanto eu me lembrava. Minha pequena coleção tinha sido guardada em uma alcova mais adiante e eu estava orgulhoso que só levou uma ou duas voltas erradas antes de localizar o esconderijo. A cabeça de Lares parecia estar girando, com os olhos arregalados enquanto observava o surpreendentemente extenso sistema de túneis. Tudo o que posso dizer é que Maegor definitivamente não confiava em suas mãos. Não havia uma única sala na torre que você não pudesse espionar dos túneis. O livro estava lá, coberto de sujeira e poeira, mas fora isso parecia intacto. Bem, livro era realmente um exagero, era uma coleção solta de papel que eu estava dizendo que todo mundo foi copiado de um livro. Mas foram os outros itens do estoque que me pegaram completamente de guarda. Delicadamente, como se pudesse desmoronar ao toque, levantei o tecido azul do cobertor. Quando percebi o que era, a emoção para a qual não estava preparada me deu um soco no estômago. Suponho que este seria apenas um daqueles dias e então me resignei à tempestade de arrependimento. Eu tinha esquecido que isso estava aqui. Eu pensei que tinha perdido, eu engasguei e então percebi que estava chorando. Atrás de mim, Lares se mexeu desconfortavelmente. Virei o cobertor, obscurecido pela poeira, mas exatamente onde me lembrava, o falcão prateado e a lua dos Ahim. Ah, eu não queria amar a Ema Ahim. A Raenira em mim me forçou, mas eu não queria. O dia em que ela anunciou que sua gravidez tinha sido horrível, eu chorei muito porque eu sabia. A Ema havia me garantido que um novo filho não a faria me amar menos e eu não podia, não podia dizer a ela o que estava por vir. Ela estava desesperada por um menino. Cunciter tinha dado permissão para engravidar novamente, mas ela morreu. Morreu porque Viserys se casou com ela quando ela tinha 11 anos e aos 13 ela já tinha dado à luz. Um irmão que morreu antes de seu primeiro nome. Arruinou sua saúde, arruinou seu corpo. Viserys deveria saber. Cunciter deveria saber. Eles ainda continuaram pressionando, para eles um herdeiro homem era mais importante do que uma esposa viva. Eu vim e o esforço por si só quase a matou. Ela tinha 15 anos e ficou de cama por meses depois. Viserys não desistiu. Ele continuou empurrando e apenas abortos espontâneos se seguiram. Até que o bebê que ela carregava não tivesse morrido no útero como o resto. Até que o nascimento a matou. O que Viserys estava pensando? Eu sabia a resposta para isso. Ele não tinha. Estúpido, estúpido bastardo. Sete meses não foram suficientes para se despedir de sua mãe. Laris estava me dando um tapinha desajeitado nas costas e percebi que estava soluçando. Eu devia estar fazendo isso há algum tempo se Laris se comoveu o suficiente para tentar seu próprio tipo de conforto. Enxuguei as lágrimas dos meus olhos e juntei tudo para as páginas em um jarro rachado. Minhas desculpas, Laris. Velhas memórias. Eu odiava o quão grossa minha voz soava. Eu entendo perfeitamente. Minha própria mãe morreu no leito da criança. Sua voz estava calma. Você tem medo disso? A pergunta me pegou de surpresa. Era considerado o dever da mulher casar-se e gerar herdeiros acima de qualquer outra coisa. Perguntar a uma mulher se ela temia o leito de criança era como perguntar a um homem se ele temia a batalha. Palavras de luta para o Vesterosi. Ah, mas eu temia o nascimento da criança. Os homens não entenderiam e a única figura feminina mais velha na minha vida era a Lyssen. Eu temia tanto a cama de criança que quando pensava nisso, na calada da noite, corria o risco de me lançar em espirais de pânico. Respiração curta, cabeça girando, tudo por nada, porque não importa o quanto eu torci e me virei, eu simplesmente não conseguia me safar por não ter filhos. Eu seria um tolo não também. Minhas avós morreram no parto, minha mãe morreu no parto. Minha voz estava vacilando com o pensamento disso. Mas cumprirei meu dever quando chegar a hora, como eles fizeram antes de mim. Não tenho dúvidas de que o fará, vossa graça. Se eu posso oferecer algum conselho embora? A maioria dos meistres não estuda muito o parto. Certifique-se de que o seu esteja preparado. Não tive tempo de aprofundar esse comentário porque saímos da escotilha para encontrar Lorde Strong e Viserys esperando por nós. Não foram os dois mais poderosos dos Sete Reinos que fizeram meu estômago revirar, foi o homem que os flanqueou. Sor Criston Colley. Acho que não poderia evitá-lo para sempre, ele ainda era o senhor comandante da Guarda Real. Alguém lá em cima realmente me odeia. Este não foi o pior dia que tive em Vesteros, mas pelos deuses, está definitivamente na corrida. Lorde Strong me estudou por um momento e então gritou uma ordem para me limpar com algo. Eu estava abandonado, coberto de sujeira e poeira com marcas de lágrimas claras no meu rosto. Eu devo ter parecido um estado. Você entrou nos túneis sem vigilância, disse o rei. Eu o examinei, tentando ter uma ideia de qual humor ele estava esta noite. Ele não estava com raiva, não de verdade, ele parecia mais irritado. Infelizmente para ele, eu tinha sido lembrado de suas deficiências recentemente, então eu definitivamente não iria rolar e aceitar ser repreendido por ele por algo que ele não tinha o direito de meter o nariz. Não foi um risco. Nenhum dos túneis leva para fora da fortaleza e foi importante, eu zombei de volta. Eu não deveria provocá-lo, mas eu estava cansada. Hoje tinha sido demais e minhas emoções foram esticadas ao ponto de ruptura. Ele fez uma careta para mim antes de se concentrar no pacote que eu segurava. É o cobertor que mamãe me deu, eu respondi antes que ele pudesse questionar. Com a minha resposta, a irritação o deixou e, em vez disso, ele sorriu com indulgência. Ah! Isso faz mais sentido agora. Você quer isso para o seu próprio bebê? Ele disse enquanto uma empregada entrava apressada com a água. Eu nem tinha lembrado que estava lá, mas agora que pensei sobre isso, foi uma boa ideia. Eu balancei a cabeça enquanto usava a água para me limpar. Bem, eu não posso discutir com isso. Isso significa que você está grávida? Sor Criston endureceu com suas palavras. Ah, ótimo, não pergunte como estou governando Pedra do Dragão ou se tem opiniões sobre estradas. Essas coisas não são importantes para ser rainha, é tudo sobre quantos bebês você pode atirar e se eles têm a cor de cabelo correta. Serei a rainha, não a égua reprodutora de Laenor. Opa, ligue de volta e atenda o homem. Não, padre. Pretendo esperar um ano ou dois, eu disse a ele. Ele franziu a testa, raiva evidente em suas feições. É seu dever. Eu entendo bem meu dever, pai, mas posso lembrá-lo de como sua própria mãe morreu? Minha mãe. A mãe dela. Até a rainha Alissane perdeu bebês. Eu agarrei. Ele respirou fundo para responder, mas eu levantei a mão. Estou exausta e desejo voltar para meus aposentos. Isso realmente não era uma mentira, mas duvido que Laenor me deixasse dormir antes de folhearmos as páginas juntos. Claro, filha. Sor Criston, por favor, escolte a princesa de volta a seus aposentos. Ai, ok, eu tinha que vir. Gritar com o rei não foi legal e tudo isso, mas você realmente tem que esfregar isso, vizeres? O Lorde Comandante da Guarda Real ficou em silêncio enquanto saíamos. Do jeito que sua mandíbula estava apertada, ele estava com raiva. Sem dúvida Alissane receberia um relatório dos eventos desta noite. Eu quase bati nele quando ele parou. Laris forte, ele perguntou, finalmente. O que você está falando? Eu perguntei. Ele se virou para me encarar. Você vai fuder Laris Strong, mas você não vai me ter, ele assobiou. Suas mãos estavam flexionando em torno do punho de sua espada. Eu não gostava de onde isso estava indo. Quando o príncipe Daimon quase o matou, eu o defendi. Eu lutei por você. Você levaria aquele amante nojento e a porra do pé torto em cima de mim. Você me defendeu, sim. Você cumpriu seu dever como guarda real, importa-se de lembrar o que mais o juramento dos comandos da guarda real? Quanto a Laris, eu não transei com ele. Você sabe que eu não fiz. Sou leal ao meu marido. Para Laenor Velaryon. Não para Daimon Targaryen. Não para Arvin ou Laris Strong. E certamente não para você. E se você insultar meu marido dessa maneira novamente, mando matá-lo. O tom ártico da minha voz o fez enigecer, sua mão apertada firmemente em torno do punho de sua espada, seu rosto se transformou em um branco manchado de pura fúria. Prostituta, ele assobiou. Se eu sou uma prostituta, Criston, o que diz sobre você que eu não quero você? Fui salvo de sua ira e raiva por Arvin e um dos gêmeos Cargill virando a esquina e falando alto. Sem dúvida, eles viram minha expressão furiosa e Criston se afastando de mim como uma criança com a mão no pote de biscoitos. Os dois recém-chegados pararam. Sor Cargill, Arvin. Retornando à torre da mão? Eu perguntei. Arvin foi rápido em me dizer que seu pai havia enviado Sor Cargill para buscá-lo, mas o cavaleiro em questão estava de olho em Sor Criston. Sem dúvida, Viserys receberia o relatório que discutimos e prontamente o descartaria como todo relatório do comportamento de Criston em relação a mim e a Lyssen. Obrigado por me escoltar até aqui, Sor Colle. Passei por ele antes que ele pudesse insistir em me acompanhar o caminho todo. Boa noite, Sor Eric, Sor Arvin. Laenor ainda estava em meus aposentos quando voltei, andando de um lado para o outro com certa agitação. Ah, você está bem? O rei aparentemente está de bom humor para saber que você está mexendo com os fortes. Coloquei minha trouxa na mesa em que havíamos comido não muito tempo atrás. Eu o coloquei na linha, eu respondi, esquecendo de mencionar nossa briga. Deuses, o que diabos passou na cabeça daquele homem? Para nomear sua filha herdeira, mas depois ferrar com ela de todas as outras maneiras concebíveis? Se você me odeia, por que me fazer herdeiro? Se você me quer morto, por que não me matar? Minha cabeça girava e eu fiz uma careta. Eu não aguentava mais esse ioiô. Se todos os dias em King's Landing eram tão excitantes, vou pensar seriamente em me mudar para Ibo ou algo assim. Você contou a ele sobre o livro? Laenor perguntou, os olhos arregalados. Balancei a cabeça e desdobrei o cobertor, fazendo uma careta com o estado em que estava. Laenor se aproximou, recolhendo rapidamente as páginas antes de parar para dar uma olhada intrigada no resto dos itens. Essa é a espada de madeira que você roubou de mim no grande conselho, ele parecia pasmo, mesmo enquanto eu sorria. Você perdeu em uma aposta, eu respondi e ele bufou antes de rir. O cobertor pertencia à minha mãe e à mãe dela antes dela. Pretendo restaurá-lo e entregá-lo ao nosso filho. Uma mão reconfortante esfregou entre minhas homoplatas e ele nem ficou tenso desta vez. Laenor colocou as páginas de lado. Além de sua espada, as páginas e o próprio cobertor, nada realmente tinha valor sentimental. Uma das empregadas foi chamada para levar o cobertor para limpeza e Laenor rapidamente escondeu seu velho brinquedo do ladrão original, ele o declarou sua herança. Então era hora de começar a trabalhar. Dividimos as páginas e as lemos. Eu consegui os de agricultura, aqueles que descreviam criação seletiva, rotação de culturas, maquinário agrícola e conservação de alimentos. Eu também consegui obter metade das notas sobre destilação. Ficou claro pela minha divagação confusa que eu não tinha realmente compreendido o conceito de agricultura. Por exemplo, eu mencionei um arado, mas não havia descrições sobre como ele ajudaria, seu propósito ou mesmo como ele diferia das técnicas agrícolas normais. Eu obedientemente escrevi um resumo do que pude entender e olhei para Laenor. Ele estava rígido em seu assento, os olhos piscando para frente e para trás com entusiasmo escrito em seu rosto. Isso, provavelmente não foi bom. Há Ennera. Veja isso. Se estiver certo, isso pode mudar tudo. Ele deslizou uma página amarelada pelo tempo para mim e eu a peguei. Cheguei no meio do caminho falando sobre Mofo quando percebi o que isso implicava. Penicilina. Olhei de volta para Laenor, que parecia estar mal parando de pular na cadeira. A penicilina funcionária mesmo? A pólvora não tinha. Se isso acontecesse, as possibilidades eram infinitas, mas a questão era se o esporo existia em Vesteros. Um medicamento que pode tratar uma enorme variedade de doenças. Quase curando tudo, ele guinchou. E olha aqui. Uma sessão sobre parto. Outro papel foi deslizado. Em uma vida passada, minha irmã tinha sido parteira. Por tudo que o conceito de nascimento me aterrorizava, eu ainda estava ansioso para ouvir as histórias contadas. Aqui está um fato divertido sobre obstetrícia, forceps são muito, muito úteis para prevenir mortes desnecessárias no parto. Em nosso mundo, eles foram inventados por um cara que os manteve em segredo, chegando ao ponto de vendar os olhos das mães durante o parto para que ninguém descobrisse seu truque. E então sua família fez a mesma coisa pelos próximos 150 anos. De repente eu queria vomitar. Isso poderia ter salvado a vida da minha mãe? Como se estivesse lendo meus pensamentos, Laenor colocou a mão na minha. Você era uma criança. Mesmo se você tivesse mostrado Runciter, ele não teria escutado, ele disse gentilmente, antes de puxar outra página. Olha essa. Um dispositivo simples para amplificar o som. Simples. No entanto, nenhum mestre jamais pensou em usar algo assim. Entorpecido, deixei-o com sua descoberta e chamei uma empregada para me ajudar a me preparar para dormir. Adormeci logo depois com as exclamações de excitação de Laenor e os rabiscos frenéticos do outro quarto. Quando acordei e cambaleei para fora da cama me arrependendo de todas as minhas escolhas de vida, Laenor ainda estava no mesmo lugar em que estava na noite anterior, papel espalhado na mesa e no chão ao seu redor. Ele acenou para mim e eu desabei em uma cadeira em frente a ele. As manhãs eram difíceis. Uma empregada se apressou e me presenteou com um copo de suco e algumas frutas, uma das minhas que chegou ontem. Agradeci antes de voltar minha atenção para meu marido, que estava organizando a explosão de papel em algum tipo de ordem. Consegui criar um sistema em que os papéis são arquivados em grupos gerais. Alguns dos grandes são agricultura, medicina e, por incrível que pareça, vidro. Quem escreveu isso realmente, realmente tinha uma grande opinião sobre o vidro, ele me disse. Processe-me, é super útil para tudo e é uma farsa que todos aceitamos que MYR faz o melhor copo. A partir daí, ordenei a eles quanto detalha o texto para produzir a tecnologia. Acho que podemos começar a trabalhar nas tecnologias agrícolas em Dragonstone e Driftmark ainda este ano. Você deseja começar em Pedra do Dragão e Marca de Deriva? Por que não há as Terras da Coroa? Precisamos começar a reunir e fortalecer aliados o mais rápido possível, eu perguntei, ignorando o olhar ligeiramente selvagem em seus olhos. Ele definitivamente não tinha dormido. Seu gibão estava amassado, seus olhos escuros e seu cabelo uma bagunça solta. Resistia à vontade de pentear com as mãos, ele não iria gostar. Ele ficou na defensiva quando se tratava de seu cabelo. Você já trabalhou com fazendeiros? Eu balancei minha cabeça. Meus deveres em Pedra do Dragão principalmente me colocaram em contato com os pequenos mercadores do porto. Bem, eles são teimosos. Muito teimoso. Não, eles não têm uma boa razão, se todos tentarem algo novo e todos falharem, eles não comem e nem ninguém. A sessão sobre maquinário agrícola é muito vaga e provavelmente precisaremos da ajuda da sabedoria para produzir qualquer coisa a partir dela, exceto a ideia de criar ativamente plantas e animais para características? Já fazemos isso, mas não na escala que o livro descreve como necessária para uma mudança rápida. O sistema de campo sugerido, embora eu admita que nunca tenha ouvido falar de Norfolk, poderia ser implementado em todas as ilhas dentro de um ano. 2. Sua teoria subjacente poderia gerar mais tecnologia com a qual o escritor deste livro não poderia sonhar. E uma vez que provarmos que funciona, estaremos no fundo do quadril querendo saber como fizemos isso. Eu disse lentamente, incapaz de parar o sorriso felino de satisfação crescendo em meu rosto. Ele acenou com a cabeça, olhos brilhantes agora que eu finalmente compreendi. Olhei suas outras pilhas e tive uma ideia. Laenor, você já olhou mais na sessão sobre parto? Eu perguntei. Ele acenou com a cabeça e bateu em uma pilha de páginas, eu reconheci alguns dos termos. Ele tinha copiado tudo seriamente? Peguei algumas páginas e descobri que sim, ele havia copiado tudo à mão. Ele até tentou fazer esboços das coisas que eu descrevi. Alguns deles eram notavelmente próximos e alguns, bem, eles poderiam trabalhar. Lares disse ontem que sua mãe morreu no parto. Eu disse lentamente. Você tem algum parente que? Bem, papai não gosta de contar para todo mundo, mas meu nascimento acabou com as chances de mamãe ter outro filho. Ela lutou com Laena também. Era um assunto estranho. Septões e Septãs gostavam de ser líricos sobre o milagre do nascimento e como a cama de parto era o dever supremo de uma mulher, mas ninguém gostava de reconhecer o quão perigoso era, quantas vezes as mulheres morriam ou perdiam seus filhos. Lares disse que a maioria dos meistres não estuda muito o nascimento de crianças. Laenor bufou em resposta. Meistres estudam tudo, ele respondeu, mas meu cérebro estava girando agora. Tomando o que eu sabia de vesteros e dos meistres e de como quase todas as famílias em todas as gerações tinham uma história de alguém morrendo desnecessariamente e comparando com vagas lembranças de uma irmã que estudou por anos para ser parteira, que ainda não foi autorizada a fazer parto solo até que ela tivesse ajudado outras pessoas e tivesse experiência comprovada. Espontaneamente, minha mente vagou para o vacilante ronciter e o zombeteiro melos e até mesmo meu próprio Gerardes. Na verdade, eu nunca tinha gostado dos meistres. Ronciter simplesmente transformou essa antipatia em uma ideia endurecida de fazer algo a respeito deles em um futuro distante. Pensei na ideia de vesteros de parteiras. As parteiras eram uma tradição dos plebeus e geralmente eram mulheres mais velhas que tinham conseguido o papel por experiência do que estudo. Era meio que presumido que qualquer um que fosse alguém tinha um mestre. Se você estivesse tendo que consultar parteiras e curandeiros, então seria o mesmo que dizer que não tinha dinheiro ou prestígio para um dos cavaleiros da mente de vesteros. Isso mesmo. Eles fazem. Como pode um homem conhecer verdadeiramente um assunto se, na melhor das hipóteses, passa meio ano estudando? Eu perguntei, lentamente. Afinal, os médicos estudaram por anos e ainda tiveram que pular obstáculos para praticar. Foi por isso que tantos morreram? Não malícia ou alguma conspiração, mas simples erros cometidos por homens que nunca ajudaram no parto antes. Afinal, os mestres serviam a um castelo. Eles não assistiram ao nascimento de todas as mulheres grávidas em um raio de 16 quilômetros. Eles poderiam, se aquela mulher tivesse sorte, ajudar com um servo favorito. Ajudar qualquer um que pedisse prejudicaria sua exclusividade, é claro. As pessoas podem começar a associar mestres com suspiro. Os plebeus. Laenor estava me olhando estranhamente. Pense nisso. Quantas vezes você acha que Mestre Gerardes ajudou em um parto? E ele tem vários links prateados. Agora Laenor parecia pensativo, provavelmente porque sabia que a resposta era zero. Você acredita que a inexperiência dos mestres é o que mata seus pacientes? Ele perguntou lentamente. Eu balancei a cabeça ansiosamente. Sim. Temos acesso a um conjunto de ideias que podem revolucionar a medicina. Poderíamos criar um conjunto inteiramente novo de curandeiros, que estudam apenas a arte da cura e podem até se especializar ainda mais em doenças ou parto. Laenor acariciou o queixo, mas sua boca estava torcida, como se estivesse lutando com seus pensamentos e perdendo. Os mestres sempre foram os curandeiros de Vesteros. Eles têm acesso ao conhecimento construído ao longo dos séculos. Mesmo que o que está contido no livro seja suficiente para desafiar sua supremacia, precisaríamos de um investimento maciço para fazê-lo, ressaltou, em tom duvidoso. Ah, empurre para trás. Apresentei algo novo muito rápido e está sobrecarregando sua visão de mundo de Vesteros. Afinal, uma agricultura melhor é boa, mas derrubar um pilar importante do poder dos mestres? Questionando um sistema que está em uso há milhares de anos? Por favor, Laenor, é improvável que qualquer uma dessas tecnologias deixe os mestres felizes. A imprensa, por exemplo. Eles ganham dinheiro controlando o acesso aos livros, decidindo quais livros são copiados e quais não são. Poderíamos imprimir qualquer livro cem vezes por uma fração do custo e em uma fração do tempo. Seu rosto se contorceu, uma vida inteira de socialização lhe dizendo que isso não funcionaria. É muito longe, muito rápido. Estamos tentando ganhar um trono para você, não desmontar Vesteros e montá-lo novamente em uma nova ordem, ele apontou finalmente. Maldito seja, ele tinha razão. Tudo, exceto declarar guerra aos mestres, provavelmente assustaria muitos senhores apenas por princípio. Para não falar de cujos ouvidos os próprios mestres começariam a sussurrar. Por enquanto podemos nos concentrar na agricultura e levar sabedoria para a Pedra do Dragão, mas Laenor, eu quero treinar parteiras também. Isso não é negociável. Laenor me estudou por alguns momentos depois desse anúncio. Eu terminei a última fruta, ignorando sua condenação silenciosa. Eu não iria correr o risco de morrer em um parto mais do que eu precisava também e se pudéssemos provar que eles funcionavam, que eles eram melhores que mestres? Bem, os senhores de Vesterosi clamariam por eles. Seria a primeira rachadura em seu domínio sobre Vesteros. Muito bem. Vou adicioná-lo às instruções que enviar para a Pedra do Dragão. Observei enquanto ele puxava uma folha e anotava algumas linhas. Bebi meu suco e escutei o som de seus rabiscos, permitindo que meus olhos se fechassem. Estou enviando Laena para a Pedra do Dragão com tudo isso. Ela deve ser capaz de fazer uma viagem de ida e volta em um dia se ela empurrar vagar um pouco. Então eu vou ver sabedoria Gerret para que ele possa começar a levar uma seleção de alquimistas para a Pedra do Dragão, ele me disse, levantando-se de seu assento. Talvez você devesse mudar primeiro? Eu perguntei, acenando para o seu traje menos que apropriado. Ele fez uma careta. Você sabe que certas pessoas terão um dia de campo se virem você correndo pela cidade com essa aparência. Você tem razão. É só que... Rhaenira, fui treinado para assumir o senhorio de uma ilha. Meu conhecimento é comércio, tão vergonhoso quanto a maioria achará isso, e até eu posso ver que não há uma única tecnologia aqui que não melhore vidas em toda Vesteros. Ele passou a mão agitada pelo cabelo. Eu o deixei sair com a promessa de que pelo menos se banharia antes de falar com sabedoria Gerret e não revelaria muito da tecnologia contida em suas páginas até que o clã estivesse sob nosso controle e em dívida conosco. Bebi o último gole do meu suco e me recostei na cadeira. Eu estava cometendo um erro? Mesmo se eu estivesse errado, era tarde demais agora. Lhaenor tinha visto as páginas. Ele sabia que eles eram inestimáveis em mais maneiras do que o dinheiro que nos traria. Usados corretamente, eles garantiriam o domínio Targaryen e Velaryon nos próximos séculos. Não haveria declínio gradual enquanto a família tentasse desesperadamente comandar vassalos indisciplinados, nenhuma guerra civil que nossos oponentes tivessem alguma esperança de vencer. Ah! Considerando a qualidade geral dos governantes Targaryen daqui para frente, isso será um problema. Com esse pensamento horripilante me forcei a me levantar, chamando minhas criadas. Eu tinha tarefas a cumprir antes de uma reunião com Lorde Vendater e depois uma reunião com Lorde Celtigar. Eu precisaria impressionar ambos se meu trabalho para influenciar as Terras da Coroa fosse fazer um bom começo. Eu não podia confiar apenas nas Terras da Coroa. Então, depois de me trocar e tomar banho, sentei-me e escrevi para meu primo. Eu tinha visto Jane pela última vez no meu casamento. Ela parecia alegre e amigável o suficiente, pelo menos quando os enxames de pretendentes em potencial não estavam presentes, mas eu não estava pensando politicamente na época. Tive visões de soldados profissionais armados com mosquetes dançando diante dos meus olhos. Eu não tinha me incomodado em fazer política porque eu não achava que precisava também. Em retrospecto, mesmo que o Black Powder fosse viável, isso foi um erro. Então eu tinha certeza de permanecer caloroso, mas diplomático, sem presumir muito sobre quanta margem de manobra nosso sangue compartilhado me daria. Perguntei sobre sua saúde, como estava o Vale, se ela estava de olho em algum pretendente e, finalmente, se ela me permitiria visitá-lo em um futuro próximo. A carta era muito longa e pesada para ser enviada pelo corvo, então paguei por um mensageiro para entregá-la à Jane com urgência, o que me deu outra ideia. Se eu ia prejudicar os mestres como curandeiros e arquivistas, por que não danificar suas comunicações também? Os dias se transformaram em semanas enquanto Laenor e eu seduzíamos nosso caminho pelo tribunal. Adquiri três damas de companhia, uma da casa Stokevort e as duas garotas fortes. Os dois últimos eram estranhos de certa forma, eu entendi que Lionel desprezava os meus jogos e os de Alicen, preferindo se concentrar nos lados práticos de governar um reino. Pelo que entendi, enviar suas filhas para mim era menos uma demonstração de apoio e mais uma maneira de dizer que se meu pai morresse repentinamente, ele agiria de acordo com seus desejos. Deuses, espero poder impedir esse cara de queimar até a morte. Ter Otto como mão quando Viserys morreu seria uma droga. Mara Stokevort era uma garota gordinha, mas bonita, que cuidava de todos. Eu estava encenando meu plano inspirado em Margaere Tirel para conquistar Porto Real visitando uma sucessão de orfanatos quando ela entrou a meu serviço e acho que isso despertou algo nela. Ela começou a organizar anéis de costura e festas de caridade, me perseguindo para perguntar se eu poderia ajudar com o financiamento. E já que ela estava fazendo isso em meu nome, bem, Alicen não era mais muito popular entre os ocupantes da cidade. As duas garotas fortes se chamavam Alice e Sarah. Gêmeos, eles pegaram mais Arvin do que Larys fisicamente. Ambos eram bonitos com o nariz forte, altura de seu pai e olhos azuis, embora felizmente, eles não puxassem seu irmão mais velho em atitude ou inteligência. Eles não eram exatamente os níveis de inteligência de Larys, mas pelo menos eram perspicazes e conheciam suas maneiras. Suspeitei que eles estivessem menos entusiasmados com os círculos de costura forçados de Mária, mas eles aceitaram bem o suficiente, preferindo passar o tempo costurando compartilhando o tipo de piadas internas que só os gêmeos tinham. Lá Enor adquiriu um escudeiro da casa Rosby chamado Alton, que ele jurava ser um bom rapaz de coração, mas me deixou meio convencida de que ele não tinha nada parecido com uma personalidade nas poucas vezes que o conheci. Com nós dois transformando os encantos na quadra, a facção negra foi de força em força. Os sabedorias, sob o olhar atento de Gerret, partiram em um navio com minhas cores duas semanas após o encontro de Lá Enor com eles. Foi-me dado entender que a competição por uma vaga no novo campus havia sido acirrada. A ideia dessas tecnologias, perdidas, deixou o clã em frenesi. Gerret ainda estava tentando insistir que o verdadeiro propósito da guilda era magia, mesmo quando seus colegas de trabalho brigavam por técnicas de produção de vidro e conhecimento do ciclo do nitrogênio. Viserys permaneceu tão covarde como sempre, como previu o relatório de Sorcar Gil sobre o comportamento de Christon não fez nada depois que Alice interveio em seu nome. Consegui passar um tempo com Elaena depois de fazer uma petição a Viserys em tribunal aberto. Alice em vim acumulando e inventando desculpas e mais desculpas para não me deixar ver nenhum deles. Eu levei a garota para o Dragon Pi para um passeio em Syrax que ela falou sem parar por três dias. Era bom ser a irmã mais velha de uma irmã que pensava que o mundo de você e as contrações de Alice em eram apenas a cereja do bolo. A Aegon, irritantemente, ainda me evitava como se eu tivesse a peste quando podia e quando não podia, suas interações eram frias, hostis, mas nunca totalmente rudes. Minha única tentativa de conquistar a Emon terminou quando ele me acertou na canela com sua espada de madeira. Deixou uma contusão espetacular e eu fiquei bastante chateado com isso. Daeron permaneceu rosado, redondo e barulhento. Quando me aproximei da marca do mês, um cortador de Gultov com as cores da Grafton chegou com uma carta com o selo de Ahren. Aparentemente, seria impossível para mim me encontrar com Gene agora, já que o ninho da águia foi selado devido a um surto de doença suspeito de, pela maneira como o escritor da carta descreveu, Super Praga. Tinha sido assinado por Sor Arnold Ahren, guardião dos portões da lua. Sim, eu estava chamando de besteiras sobre isso. Minha esposa é um enigma. Laena se virou para ele com surpresa. Eles levaram Césmoque e Vagar para uma praia deserta ao norte de Porto Real e ficaram sentados observando as ondas em silêncio por algum tempo. Deuses, ele podia ver porque seu pai odiava Porto Real. Eu pensei que você gostasse dela, ela perguntou, uma sobrancelha levantada. Quando ele era jovem, ele pensou que se casaria com Laena. Não tinha sido difícil imaginar, ela era sua melhor amiga. Ela já sabia de tudo, ele não podia se envergonhar na frente dela. Ela teria sido feliz com um marido que não tentasse impedi-la de voar. Eu faço. Ela simplesmente não faz sentido, ele finalmente respondeu. Sua irmã bufou antes de pegar uma pedra da areia e jogá-la voando nas ondas. Laena não viu Hainera como ele viu. Ela tinha apenas quatro anos quando eles se conheceram. O príncipe Baelon havia morrido e a mãe lhe dissera que ia fazê-lo rei. Ele não queria ser um rei, ele queria voar Césmoque e explorar o mundo. Ele andou pela Fortaleza Vermelha na miséria até que uma garotinha o emboscou. Dois anos mais jovem e já muito mais mundano do que ele. Eles exploraram os túneis juntos e depois sua mãe o repreendeu por isso, mas ele não se importou. A mãe não o fez rei ou mesmo herdeiro de um. Ele não teve permissão para voltar ao tribunal e foi uma década antes que ele a visse novamente. Ela voou para Driftmark no topo de Sirax e implorou para Lady Hainis protegê-la. Ela se ofereceu para se casar com ele, mas a mãe foi firme. Ela não faria nada para atrair a ira de Viserys sobre eles. Hainera ficou por duas semanas antes que seu pai a chamasse de volta. Ela havia mudado tanto e, de certa forma, nem um pouco. Ela ainda era muito mais sábia do que ele poderia sonhar em ser com um sorriso que fazia parecer que ela conhecia algum tipo de grande segredo que ninguém mais sabia. Ele pensou que a tinha descoberto então. Por que ela tinha tanto medo de Daimon? Por que ela o procurou como seguro? Ele tinha visto a maneira como seus olhos se moveram para rastrear sua irmã enquanto ela dançava com os vassalos e capitães de seu pai. Quando ficaram noivos, ele presumiu que ela encontraria seu próprio amante entre suas damas e ele teria Joffrey e em algum momento ela encontraria alguém adequado para gerar seus herdeiros. Ele disse a ela tanto quanto eles se sentaram na cama depois do casamento, mas ela o repreendeu. Ela disse a ele que eles não podiam arriscar bastardos, não com a rainha esperando por qualquer deslize, não com Corlys observando-os tão de perto. Ele entrou em pânico e avisou seu pai por passar muito tempo em Driftmarkre. Ele estava muito triste por perder Joffrey e muito apavorado com a vergonha que acompanharia a percepção de Hainera de que ele não poderia produzir um herdeiro com ela. O pai tinha feito sua jogada e ele encontrou sua compreensão de sua esposa arruinada novamente. Ele sempre pensou que ela era o epítome de uma princesa. Que ela praticasse alquimia e não trouxesse nenhuma dama, nenhum lorde e nenhum apoio para a Pedra do Dragão chocou. O pai dissera que a obsessão dela com o que quer que ela estivesse fazendo destruiria suas chances no trono e dissera a Laenor que garantiria que todo o negócio de alquimia terminasse. Que ele daria uma mão firme com os negros para que pudesse proteger os direitos de seus netos ainda não nascidos. A mãe tinha sido de pouca ajuda, ela estava cansada dos métodos do pai, mas ela concordou que Hainera precisava ser dominada. Ela disse a ele para dormir com ela e dormir bem. Que ela cairia na linha uma vez que fosse uma mulher casada de verdade. Ele perguntou à sua mãe se ela tinha caído na fila com seu pai depois de dormir e ela o mandou para seu quarto como uma criança errante e não homem de 20 anos que ele era. Ela achava que qualquer filho do rei Viserys era mole, como ele. Não me entenda mal, Laenor, eu amo a garota, mas ela precisa de alguém forte em sua vida, sua mãe lhe dissera. Quão errados eles estavam, quão pouco eles entendiam. Pelo menos ele sabia o quão pouco ele sabia sobre ela. Ele a achava atraída por mulheres, mas depois de observá-la nos últimos meses, começou a notar algo estranho. Seus olhos se voltaram para as mulheres como se ela não pudesse se conter, mas às vezes, se ela não estava ciente de que estava sendo observada, sua máscara escorregava e ela parecia desapontada. Como se ela estivesse esperando algo deles que não foi entregue. Os homens, inclusive ele próprio, também provocaram uma reação igualmente intrigante. Quando ela se permitia olhar para eles, ele podia ver a luxúria em seu rosto e depois, ela sempre parecia vagamente inquieta. Ele havia incitado Joffrey a revelar que ela não tinha tido nenhum amante nos seis meses em que estiveram separados. Nenhum homem ou mulher havia enfeitado sua cama, apenas livros sobre uma gama tão ampla de assuntos que muitos brincavam dizendo que ela desejava se tornar a primeira mestre feminina, bem como a primeira rainha. E então havia o livro. Ela estava mentindo para ele sobre ser uma cópia de uma cópia de uma cópia. Ela estava mentindo sobre ser uma relíquia de sua infância. Ele não sabia por quê, mas sabia que sua esposa havia criado essas coisas. A maneira de falar que a autora empregou era muito parecida com a maneira de falar que ela mesma usava quando escorregava. Ele tinha ouvido muitas das palavras e frases estranhas que apimentaram o texto de sua esposa antes das páginas virem à luz para acreditar que ela o havia lido pela última vez durante sua infância. Por que ela não disse a ele que tinha escrito? Oh! Fale dela e ela virá! Veio a voz de sua irmã, interrompendo suas reflexões. Ele seguiu seu olhar para a forma de Syrax que se aproximava rapidamente. Eles se ergueram da areia e fizeram o possível para se limpar enquanto Rainer a conduzia sua montaria para o pouso. Ele sabia que algo estava errado pela maneira como ela caminhou sobre a areia em direção a eles. Uou, isso não parece bom. Você irritou o irmão dela? Murmurou Laena. Ele não teve tempo de responder quando Rainer os alcançou um momento depois e acenou um envelope com o selo de Ahim para eles. Laena pegou quando sua esposa prendeu a respiração, ele observou enquanto ela lia e empalidecia. Há algum tipo de praga no vale. O Eiri foi selado, sua irmã declarou, entregando-lhe a carta. Ele sentiu seu coração afundar. Rainer tinha tanta certeza de que seu primo estava no canto deles. Ele não tinha ideia de quem era o herdeiro do vale de Ahim, mas suspeitava que eles fariam uma barganha muito mais difícil por apoio do que a própria carne e sangue de Rainer. É mentira. Não há praga. Foi declarado com tanta raiva e finalidade. Confuso, ele arriscou um olhar para sua irmã só para ver que ela tinha feito a mesma coisa. Olhe para a assinatura na carta, ela rosnou. Ele fez isso. Sor Arnold de Ahim, guardião dos portões da lua. Ele é o parente masculino mais próximo de Jane. Se as mulheres são excluídas da herança, então ele é o homem que herda. A maldita coisa veio em um navio nas cores Grafton. Você acredita que ele está mentindo? Que isso é um complô contra a lei de Jane? Ele perguntou. Rainer assentiu, os olhos brilhando de fúria. Ela estava tão certa. Por que ela estava tão certa? O que ela sabia? Se você estiver errado, você corre o risco de permitir que o vale seja dezimado pela peste, sua irmã apontou. Ele observou a mandíbula de sua esposa apertar e os dedos de sua mão direita flexionarem. Um ferimento antigo, um presente de despedida do tio que a aterrorizava tanto. O que Daimon fez para que ela fugisse dele quando ela nem mesmo se curvaria diante da peste? Eu não estou errado. Não há praga no vale, eu saberia se houvesse. Ele respirou fundo e tomou uma decisão. Laena, você poderia ficar aqui e tranquilizar os senhores negros em nossa ausência. Parece que Rainer e eu estaremos viajando para o vale para descobrir a verdade. Praga no vale, minha bunda. Eu sei que não há praga no vale assim como eu sei que Sor Arnold é um mentiroso sujo e mentiroso que provavelmente prendeu Jane em algum lugar enquanto ele traz os senhores do vale para o seu lado. Talvez eu estivesse exagerando, a história me diz que ele provavelmente não terá sucesso, mas espero que voar para ajudar Jane me agradaria muito mais do que palavras no papel. Havia também a ideia mais egoísta de que, se, de alguma forma, eu o tivesse incitado a ter sucesso, ele nunca me apoiaria. Se o fez, ele fez sua própria reivindicação sobre a vale inválida. Eu queria empurrar os dragões com força, mas Laenor aconselhou cautela. Ele me disse que se pressionássemos demais os dragões, eles não estariam em condições de lutar quando chegássemos ao vale. Se eu estivesse certo sobre Sor Arnold, não poderíamos correr esse risco. Nós não tínhamos ideia de como ele estava mantendo o controle atualmente, Laenor me disse, ele poderia ter enganado os senhores do vale como ele tentaria me enganar ou estar empoleirado nos portões da lua com um exército enorme. Eu aceitei, de má vontade. Isso significava que, em vez de passar pelos campos das terras da coroa e das terras fluviais, passavam em um ritmo muito mais tranquilo. A viagem durou quatro dias no ritmo quase agonizantemente lento que Laenor havia estabelecido. Paramos a noite em Valdocaso, Lagoa da Donzela e Salinas. Felizmente, os senhores daquelas cidades tinham entendido que estávamos com pressa e não podíamos nos dar ao luxo de participar das festas luxuosas que os anfitriões deveriam oferecer quando a realeza chegasse. Ou talvez estivessem simplesmente aliviados por não insistirmos em levá-los à falência lentamente com nossa presença. Teríamos que voltar mais tarde e fazer um show disso. Eu não podia me dar ao luxo de ofender ou alienar a casa Darkling, a casa Moton e a casa Cox. Ou melhor, eu poderia, mas esse pensamento provavelmente levaria a um desastre mais cedo ou mais tarde. Estando muito perto da atitude original de Hainera, eu sou herdeira, reverencie-me, que a fez perder a dança. Achei difícil dormir enquanto atravessávamos Vesteros, muito viciados em pensamentos de de alguma forma acabar com o domínio de Jane no vale. Chegamos ao próprio portão sangrento no final da noite e tomamos a decisão de contorná-lo inteiramente, de voar para os portões da lua. Os dragões cobririam a distância com facilidade e eu não poderia enfrentar outra noite me perguntando se eu tinha errado de alguma forma. A Hainera original mostrou mais apoio? Será que eu não consegui um apoiador no vale que apoiasse Jane? Meus pensamentos giravam assim enquanto subíamos pelo ar. Então eles pararam quando eu contemplei o Ninho da Águia pela primeira vez. Eu me vi forçado a olhar boquiaberto para a sede da casa Ahren, mudo pela pura impossibilidade disso. Sete torres brancas no topo de uma montanha colossal, cercada por mais montanhas de cada lado e uma longa estrada sinuosa como única abordagem. Elegante, impossível de cercar e praticamente gritava, eu ordeno, agora você não rasteja para qualquer um que o visse. Em comparação, fazia a Fortaleza Vermelha parecer um mote Andy Bailey de um cavaleiro recém feito. Não era de admirar que a prima Jane estivesse tão orgulhosa disso. Depois que Laenor e eu terminamos de nos maravilhar com a arquitetura local, levamos os dragões para pousar nos portões da lua, garantindo que descêssemos em frente ao castelo. Lá dentro estaríamos cercados pelo menos assim, não teríamos homens às nossas costas. Os dragões eram vulneráveis quando estavam no chão de uma forma que simplesmente não estavam no ar. Escamas endurecidas que se flexionavam quando respiravam expunham a carne macia por baixo, impossíveis de acertar enquanto voavam, mas um alvo válido para lanças e espadas quando forçados a pousar. Os portões da lua não combinavam com o ninho da águia em beleza, mas ainda eram dignos de nota. Bonito, mas prático, nenhum exército passaria por ele sem a permissão expressa do castelo. A primeira parada para qualquer visitante do ninho e a primeira linha de defesa se o ninho alguma vez for atacado. Também serviu como sede da casa Ahim durante o inverno, razão pela qual o título de guardião não era hereditário e normalmente dado a alguém dentro da família Ahim. Alguém que pudesse ser confiável para permanecer leal. Fomos recebidos por cavaleiros com a libré de Ahim, eles fluíram da porta levadiça aberta e formaram um semicírculo solto em torno de nossas montarias e minhas suspeitas sobre a natureza da praga só foram reforçadas por seu comportamento nervoso, o jeito que eles eram. Não tenho certeza se eles logo precisariam sacar armas. Deixei Lainor falar enquanto meus olhos procuravam as ameias. Mais homens com a libré de Ahim pontilhavam, mas eu avistei o brilho estranho das cores de Grafton. Olá, eu sou Sor Lainor Velaryon, comigo está sua graça princesa Hainera, herdeira do trono de ferro, ele chamou. Houve um turbilhão de atividade e então um belo homem mais velho que só poderia ser Sor Arnold Ahim saiu, acenando para seus homens pararem. Ele tinha o visual clássico de Ahim que minha mãe e Jaime tinham. O cabelo loiro arenoso e os olhos azuis que denotavam sua valiosa herança Ândala. Ele estava bem barbeado, com o cabelo na altura dos ombros preso em um nó e, apesar de tudo, ele arrumou suas feições em um sorriso agradável, uma vida na corte me ensinou a identificar os sinais sutis de estresse. Os olhos escurecidos mostrando falta de sono, a forma tensa como ele segurava seus ombros, esse cara estava no limite. Tua graça. Eu sou Sor Arnold Ahim, guardião dos portões da lua. Não por muito mais tempo se você fez alguma coisa com meu primo. Estou feliz em recebê-lo e oferecer-lhe o direito de hóspede, mas devo avisá-lo. Estamos cientes dos rumores de peste dentro do vale. Era minha esperança de alguma forma averiguar se meu primo estava bem, eu chamei. Na luz fraca, eu podia ver a indecisão escrita clara em seu rosto. Ele não poderia me impedir de voar montanha acima se eu quisesse, mas se ele estivesse mentindo sobre a praga, eu logo saberia. Portanto, ele precisava que eu fosse embora o mais rápido possível e acabei de deixar claro que achava que suas alegações de doença eram apenas isso, alegações. O fato de nenhum de nós ter se movido para desmontar nossos dragões, a única criatura atualmente capaz de anular completamente a vantagem que os homens do vale se orgulhavam, também deve levar em consideração suas decisões. Arrisquei um olhar para as ameias mais uma vez. Mais homens grafton e armamento consideravelmente mais à distância agora. Ele estava enrolando, mas mesmo ele sabia que não poderia se safar de assassinar uma princesa Targaryen e seu consorte, se ele fosse capaz disso. Eu não poderia em sã consciência permitir que você fizesse isso, sua graça. É meu dever conter a praga aqui se todo o vale de Arryn não for devastado por ela. Eu apertei minha mandíbula com a palavra permitir. Ele não me permitiria nada. Diga-me, Sor Arryn, como a praga chegou ao ninho da águia? Eu noto muitos homens grafton aqui, talvez tenha vindo de Vila Gaivota? Lá Enor apontou e eu observei quando Sor Arnoud se mexeu, a mão caindo até o punho enquanto ele lambia os lábios. Provavelmente se perguntando se seus homens poderiam nos derrubar antes de derretermos seu castelo em torno de suas orelhas. Eu não prestei atenção à sua resposta, eu estava observando os homens grafton. Eles estavam agitados. Claramente, lutar contra dois dragões não estava em sua lista de tarefas esta manhã e eles estavam perto de quebrar. Ou um deles daria um tiro em nós e o resto seguiria ou eles fugiriam. Eu não podia arriscar uma tempestade de flechas. Eu me mexi em minha cela, pedindo a Syrax que voltasse seu olhar para as ameias. Se Sor Arnoud notou, ele não interrompeu sua explicação prolixa sobre a natureza da doença, aquela pela qual Lá Enor estava fingindo estar extasiado. Eu a senti tensa debaixo de mim quando ela sentiu a luta chegando. Afrouxei o chicote ao meu lado e me concentrei nas ameias novamente. Ter um dragão realmente olhando para eles estava fazendo maravilhas por sua súbita sensação de mortalidade. Algo um pouco mais direto então. Dracários. Syrax soltou um jorro de chamas que não atingiu todos que estavam nas ameias, mas garantiu que todos sentissem o calor. Homens em pânico largaram suas armas e fugiram, gritando. Os cavaleiros que nos encontraram do lado de fora do portão avançaram com gritos. Ouviu o chicote de Lá Enor estalar e Seasmok avançou e incinerou metade deles de uma vez. O resto fugiu. Sor Arnold de Arryn não se moveu, nem sequer desembanhou sua espada e pude ver a fúria em seu rosto. Ele sabia que estava derrotado, sabia que o vale estava fora de seu alcance agora e sabia que eu fiz isso acontecer. Dei-lhe um sorriso doce que evoluiu para um sorriso de satisfação quando os portões da lua explodiram em caos atrás dele, seus homens dando chamadas de retirada sem pensar se ele ainda estava vivo. Evidentemente tão leais a ele quanto tinham sido a Jane. Isso o ensinaria a confiar em traidores e homens facilmente comprados. Eles acharam tão fácil fazê-lo mais uma vez. Fique de olho nele, Lá Enor. Eu vou ver se Lady Arryn está bem, eu ordenei em um tom que prometia uma retribuição terrível se ela não estivesse por qualquer motivo. Lá Enor assentiu, sem tirar os olhos do cavaleiro Arryn. O olhar em seu rosto sugeria que ele ficaria muito feliz por Sorarno de fazer sua jogada, mesmo que apenas para Seasmok ter a chance de comê-lo. Um leve toque do chicote e Sirax me levaram para cima e por cima do muro. Depois dos portões da lua, havia mais três castelos de passagem que um pretenso sitiante teria de contornar antes de atacar o ninho propriamente dito. Abaixo de mim, o primeiro castelo de passagem, Stone, estava silencioso e escuro como um túmulo. Os homens da guarnição traíram Jane ou foram mortos quando Sorarno de lançou seu golpe? Sirax se mexeu embaixo de mim e então rosnou. Apertei os olhos para o caminho da montanha, mas não consegui distinguir nada. Ela tinha visto alguma coisa? Os dragões tinham boa visão, mesmo na escuridão que havia caído ao nosso redor. Na verdade, isso não era estritamente verdade. Os dragões são terrivelmente míopes. Eles podiam avistar um coelho correndo pelo mato do ar, mas colocassem aquele coelho na frente deles e eles estariam farejando por um tempo. Talvez ela tivesse ouvido algo então? Outro sentido em que o dragão se destacava. Ela tinha ouvido soldados na montanha, talvez? Eu estava me distraindo, a adrenalina tornando difícil me concentrar em uma coisa por muito tempo. Em comparação com Stone, Snow estava vivo com atividade. Ao ver Sirax, os homens entraram em ação. Eu não podia ver exatamente o que eles estavam fazendo, mas eu podia ver fogo se apagando e ter uma sensação geral de atividade frenética. Quando cheguei a Sky, não precisei da super audição de Sirax para ouvir a resposta em comum. A resposta normal a um dragão aparecendo no céu acima de seu castelo era medo e gritos, não a aclamação dos homens da guarnição do céu. Eu sorri para mim mesma. Eles devem ser os homens de Jane e nada anima os espíritos como perceber que você tem um dragão ao seu lado. Eu desci para mais aplausos antes de voar no Eiri e propriamente dito. O fato de que eles ainda estavam resistindo sugeria que Jane ainda estava bem. Sor Arnold era seu herdeiro, tecnicamente, e se ela tivesse morrido teria dado a esses homens uma razão legítima para se renderem legalmente. Afinal, lutar para defender um castelo da pessoa que agora o possuía não era algo que ninguém em Vesteros aprovaria. O ninho da águia claramente não foi construído com dragões em mente. Sirax foi capaz de caber na parte mais larga do acesso ao portão principal. Saltei com menos graça do que esperava transmitir e puxei minha capa firmemente em volta dos ombros para me proteger do frio. No momento em que eu estava totalmente longe, Sirax levantou o voo mais uma vez e voou em direção a um pico menor que o ninho da águia vislumbrava. Fiz meu caminho até o portão. Quando me aproximei, pude distinguir gritos e atividades do outro lado. Partículas de luz das tochas tremeluziam para frente e para trás. No momento em que eu realmente os alcancei, eles começaram a se abrir. Mais cavaleiros Zahin estavam lá, flanqueando Jane. Ela estava mais magra do que quando eu a vi pela última vez e seus olhos falavam de muito sono perdido, mas ela estava sorrindo amplamente. Prima. Enviei-lhe uma carta, mas temo que nunca tenha chegado, chamei. Ela riu, embora eu pudesse dizer que foi tenso, mas por surpresa e alívio do que por qualquer humor verdadeiro. Atravessei a soleira do portão e a puxei para um abraço. Ela endureceu um pouco antes de relaxar e devolvê-lo. Obrigado por vir, primo, você gosta do ninho da águia, ela riu. As coisas mudaram rapidamente depois que o cerco foi quebrado. Ao ver o dragão, os sitiantes viraram as costas e fugiram, desorganizados como estavam, era improvável que voltassem a ameaçar o ninho de águia. Os homens leais de Ahrin ficaram muito felizes em perseguir de qualquer forma, só para ter certeza. Laenor deu à luz pessoalmente Sor Arnold ao ninho da águia, onde Jane o trancou nas celas do céu. Seus homens foram rápidos em começar a jogar a culpa com a maioria culpando os graftons pela tentativa de golpe. Enquanto eu estava ao lado de Jane e enquanto ela distribuía o julgamento, comecei a ter uma ideia do que havia ocorrido e quão verdadeiramente desonesto Sor Arnold havia sido. Em sua posição de guardião dos portões da lua, ele começou a subverter os guardas de Jane e vinha fazendo isso desde que o velho Lord Royce o nomeou para o cargo uma década antes. Ele silenciosamente buscou a ajuda de outras casas no vale e a recebeu de um cavaleiro grafton em troca da promessa de um casamento com os filhos de Sor Arnold. Este cavaleiro grafton, Sor Roland, aparentemente foi responsável por fornecer a maior parte do músculo que Sor Arnold estava confiando. Usando o suposto domínio de Roland em Vila Gaivota, ele trouxe mercenários sob o nariz de Lorde Grafton e os escondeu dentro dos portões. Os homens da Grafton de Roland se posicionaram nas proximidades e aguardaram o sinal. Ele esperava anunciar sua reivindicação, marchar montanha acima e ser admitido no ninho da águia através de uma demonstração de força. Para melhorar suas chances, ele colocou homens dentro do ninho da águia com ordens para desmoralizar os defensores e tentar o seu melhor para sabotar a defesa. Quando as garras de sua armadilha se fecharam, mais homens do que o esperado permaneceram leais a Jane e sua marcha fracassou no meio da montanha, deixando-o sem escolha a não ser lutar o resto do caminho. Mesmo que seu plano fosse, francamente, completamente ilusório, parecia que ele tinha algum bom senso. Sua primeira vítima foi o Meistre de Jane, impedindo-a de pedir ajuda. Outras vítimas de seus homens escondidos eram sargentos mais velhos e homens de armas que estavam em posições de comando. Mesmo que ela não pudesse pedir ajuda, ele ainda tinha sido pressionado pelo tempo. Ele alegou que o ninho da águia estava sofrendo de doença para cobrir seu crime, mas a nobreza do vale iria investigar eventualmente. De acordo com aqueles de seus homens que capturamos, ele estava ficando desesperado. Por uma boa razão, como se viu. Três dias depois de termos aliviado o cerco no ninho da águia, um pequeno exército de cerca de dois mil sob o comando de Lorde Dennis Vaivuod e Lorde Gerald Redford chegou e exigiu que Sor Arnold Arrhen entregasse o comando dos Portões da Lua para eles ou enfrentaria cerco. Aquele sem honra. Lorde Redford gritou enquanto Jane resumia a revolta e a derrota de Arnold. Ao lado dele, sua filha parecia pronta para marchar para as células do céu e se envolver em algumas violações flagrantes dos direitos dos prisioneiros. Querido companheiro, de fato. Ambos os Redforts tinham cabelos escuros e olhos escuros, embora os de Lorde Gerald fossem raiados de prata. Ele tinha cabelos curtos para um nobre, mas compensava com uma longa barba da qual evidentemente se orgulhava se a quantidade de penteados e tranças que faziam era alguma indicação. Jéssame Redford era bonita o suficiente, embora nenhuma beleza real para os padrões do reino, mesmo que eu me sentisse um pouco dura nesse julgamento. Eu rapidamente aprendi que ela era perspicaz e divertida de se falar. Estávamos sentados no solar de Jane, bebendo vinho. Lhaenor decidiu aproveitar a oportunidade para mostrar a todos que podia lutar e se juntou aos leais homens Arrhen para caçar quaisquer forças remanescentes de Grafton e, esperançosamente, afastar o banditismo que geralmente acompanhava vários milhares de homens que se encontravam desempregados e de posse de armas e armaduras. Eu tentei convencê-lo a não pegar Césmoque, mas ele apontou que os Lordes de Vesteros já murmuravam sobre sua destreza com a espada. Se quiséssemos acabar com qualquer boato, ele precisaria provar sua habilidade marcial sem que seu dragão apoiasse. Ele estava certo, mas eu não conseguia superar as visões de sua morte sem sentido ao assumir um risco desnecessário. Eu me vinguei fazendo um show disso quando eles partiram. Eu o presenteei com meu favor antes de ordenar, em voz alta, que voltasse para mim ileso antes de puxá-lo para um beijo. De acordo com Jane, seu pessoal achou doce que estivéssemos tão apaixonados. Por favor, Lorde Geraldo. Estou ileso e ele está nas Sky Cells. Os homens que ele contratou fugiram diante da chegada do meu primo e provavelmente não vão parar de fugir até chegarem ao mar estreito, disse Jane calmamente. Lorde Geraldo não respondeu, mas tomou um longo gole de seu vinho. Jessamine Redford se inclinou para a frente e colocou a mão no braço de Jane. Jane o cobriu com a mão e deu um pequeno sorriso. Lorde Dennis pigarreou e a atenção da sala se voltou para ele. Ele era monstruosamente alto e com metade da largura, com longos cabelos loiros que ele usava em uma trança e um maxilar bem barbeado que parecia capaz de matar um homem com ele. Apesar de parecer um valentão, ele foi um dos primeiros a descobrir o esquema de Sor Arnold e foi quem recrutou Lorde Redford para resgatá-lo. Ele era muito mais inteligente do que parecia e alguém para se cansar. Nós, é claro, agradecemos a sua graça por sua ajuda, mas o fato é que ainda existem homens grafton por aí que atacaram você. Isso inclui Sor Roland e eu conheço Vila Gaivota bem o suficiente para que ele não pudesse ter feito isso sem o apoio de Lorde Humphrey, disse ele. Você deseja que eu ataque os graftons? Você acredita que Sor Roland é um bode expiatório e Lorde Humphrey é o verdadeiro mentor, afirmou Jane. Faz sentido, eu disse. O plano de Sor Arnold era igualmente brilhante e delirante. Fala de duas mentes. E eu conheci Sor Roland. Ele não tem cérebro ou inteligência para isso, disse Lorde Dennis, apontou. Jane colocou o vinho na mesa e cruzou as mãos sob o queixo. Não posso punir Lorde Humphrey sem provar se ele estava envolvido. Eu não tenho suporte. Os lords podem me tolerar, mas não vão tolerar atacar um deles sem provas inegáveis de irregularidades, ela disse calmamente. Absurdo. Aqueles eram homens grafton com Sor Arnold e mercenários trazidos por Vila Gaivota. Se Lorde Humphrey não sabia é incompetente e se sabia é cúmplice. Nenhum senhor iria questioná-lo nisto. Com a explosão de Lorde Geralde, Jane se recostou e massageou as têmporas antes de fazer uma careta. Primo, você tem dois dragões à sua disposição imediata. Você tem mais dois que podem ser convocados dentro de uma semana ou duas. Você tem o apoio de Lorde Redfort e Lorde Vaivuob. Se você não se mover agora, eles continuarão a fermentar a rebelião no vale, eu insisti, vendo que ela estava vacilando. Mesmo se eu atacasse Lorde Grafton, o que você gostaria que eu fizesse? Cortar a cabeça dele? Seus filhos estariam à frente da próxima rebelião com metade do vale provavelmente em suas costas, ela retrucou antes de suspirar e fechar os olhos. Lorde Dennis bufou de aborrecimento. Tomar Vila Gaivota, respondi. Os olhos de Jane se abriram e ela me encarou incrédula. Você está louco. Mesmo que seus dragões lutassem, não poderíamos levá-la sem queimar a cidade primeiro. E se nós o pegarmos, queimado ou não, eu não conseguiria segurá-lo. Ela chorou. Todos os olhos na sala estavam olhando para mim com surpresa. Suspirei. Pelo que me lembro, os Graftons continuaram sendo um problema para o Zahim até a linha do tempo do Cânone. Livrar-se deles agora só poderia fortalecer o domínio de Jane sobre o vale. Egoisticamente, é claro, também tornaria mais fácil negociar com ela quando chegasse a hora de começar a desenvolver Pedra do Dragão a sério. Isso, poderia funcionar, disse Jessamine Redford lentamente. Jane apenas balançou a cabeça como se tivesse acabado de notar que todos ao seu redor tinham enlouquecido e ela ainda estava sã. Explique, disse seu pai. Os Arrins de Vila Gaivota. Os Lannisters têm os Lannisters de Lannisporto. Por que não enaltecer os Arrins de Vila Gaivota? Sua legitimidade viria de Jane e eles teriam mais facilidade em manter a cidade porque eles têm história lá e um relacionamento existente com os cidadãos. E ninguém vai segui-los se eles se rebelarem porque sua linha é um monte de contadores de moedas, acrescentou Lorde Gerold, um sorriso grande e desagradável crescendo em seu rosto. Então ele se levantou e puxou sua filha para um abraço esmagador. Eu me encontrei piscando de surpresa. Isso tinha caído melhor do que o esperado, mesmo que Jane ainda estivesse olhando para pai e filha como se estivesse esperando alguém gritar, enganei você. Você está ciente, é claro, que se pretendemos tomar a cidade sem que dois dragões a reduzam às cinzas, precisaremos da ajuda de Lady Royce, apontou Lorde Denys. Era difícil dizer quem levou isso pior, eu ou Jane. Senti o sangue sumir do meu rosto quando percebi quem ele queria dizer com Lady Royce. Lady Rhea Royce, a atual esposa do príncipe Daimon Targaryen. À minha frente, o rosto de Jane ficou vermelho de raiva e sua mandíbula apertou. Jane não defendeu as terras de Rhea contra Daimon no cânone? O que tinha acontecido para conseguir essa reação dela? Não. Não. Eu não vou pedir isso, não vou. Ela se levantou, com as mãos cerradas. Perdão, mas qual é o problema de alistar minha tia senhora? Eu perguntei, esperando que os Lordes estivessem muito interessados na explosão de Jane para notar minha reação. Jane se jogou na cadeira. Jéssame sentou-se ao lado dela e se inclinou para perto, murmurando palavras de segurança que pouco fizeram para suavizar o olhar raivoso gravado no rosto de Jane. O pai de Lady Royce era Yorbert Royce, regente de Jane, durante sua menoridade, explicou Lorde Gerold com um suspiro. Ele. Ele tomou o poder. Ele me fez prisioneira em meu próprio castelo. Ele mandou embora minhas senhoras. Ele tentou me casar com o filho dele. Ele usou meu nome para casar sua filha com um príncipe. Pisquei com a explosão de Jane. Ela estava de pé novamente e parecendo pronta para atacar alguém, Jéssame estava puxando seu vestido, tentando acalmá-la. Lorde Dennis apenas suspirou. É verdade que Lorde Royce ultrapassou muito os limites do que é considerado apropriado como regente. Houve conversas para substituí-lo quando ele foi morto ao lado de seus filhos, disse Lorde Gerold enquanto Jane era guiada de volta ao seu assento. Lady Royce provou ser uma vassala leal desprovida da ambição de seu pai. Na verdade, eu arriscaria um palpite de que ela se ressente disso, pois foi a causa de seu casamento infeliz. Ela está muito feliz em ficar em Runestone e governar, forneceu Lorde Dennis. Ele saberia, suponho. Suas terras faziam fronteira com as de Lady Rhea, então ele provavelmente havia mais do que qualquer outro nobre no vale, exceto seus vassalos. Ela cavalgou em meu auxílio, retrucou Jane, irritado. Não seja cabeçadura, Jane. Lady Royce poderia ter cavalgado em sua defesa nas costas de um grifo e você teria encontrado falhas. Veio a resposta igualmente irritada de Jessamine. Ó deuses, esses dois são menos sutis que Laenor. Como eles estão se livrando disso? Jane, se você permitir que os Graftons saiam impunes com isso, outros no vale vão se perguntar o que eles podem fazer. Se eles virem você, Royce, Redfort e Vaivud unidos com o apoio real, eles pensarão duas vezes sobre qualquer rebelião futura, eu apontei. O rosto de Jane se contorceu em fúria. Tudo bem, ela cuspiu. Nós iremos até Runestone e pegaremos mais tropas de Redfort e Vaivud no caminho. Eu sancionarei a tomada de Vila Gaivota se Lady Rhea juntar sua força à nossa. Só se ela concordar em somar sua força à nossa. Aparentemente sentindo que era o melhor que eles conseguiriam, passamos para outros tópicos. Lorde Dennis e Lorde Geraldo estavam obviamente querendo algum tipo de recompensa, mas aparentemente minha chegada tornou seu próprio resgate inútil, então Jane conseguiu se esquivar um pouco. Ela concordou em levar Jessamine Redfort como dama de companhia e eu tive que me forçar a não gargalhar enquanto ela agia como se fosse uma grande honra e não uma conclusão precipitada. Os Lordes do vale também eram cegos? Por que Jane estava olhando para a garota Redfort com olhos de coração e Lorde Dennis e Lorde Geraldo parecem ter apenas, não notado? Fazendo minha parte por minha prima, concordei em levar Falena Vaivud comigo de volta à capital para se juntar ao meu crescente grupo de damas de companhia. Lorde Dennis me assegurou que ela não era do tipo que assustava facilmente e que podia ser confiável entre as várias facções da corte, mas resolvi garantir isso por mim mesmo antes de deixá-la entrar em qualquer segredo. Embora, para ser justo, todas as minhas novas damas de companhia não tenham sido testadas. Seus pais podem ser negros, mas a história estava repleta de crianças que não desejavam seguir os planos de seus pais para eles. Mais trabalho para Joffrey, suponho. Se eu tinha alguma ilusão sobre o quão rápido o exército improvisado de Jane iria viajar agora que tínhamos um objetivo firme em mente, eles foram destruídos na primeira semana. Primeiro tivemos que esperar que as festas de caça voltassem. Laenor voltou com eles ileso e aparentemente impressionou alguns dos cavaleiros que o acompanharam. Um cavaleiro da casa Ardyn chamado Jon tinha uma queda especial por ele e suspeitei que Laenor pudesse ter um admirador. Apesar dos olhares que Laenor estava tirando de volta, o sentimento era muito mútuo. Uma vez que Jane se certificou de que a terra ao redor do ninho da águia estava desprovida de quaisquer exércitos à espreita para colocá-los sob cerco novamente, ela passou a vasculhar sua guarnição em busca de qualquer indício de traição. A mulher foi implacável e acabou dispensando alguns cavaleiros e servos quando as respostas que eles deram sobre onde estavam suas lealdades não foram satisfatórias. Consegui garantir uma ou duas horas para ela, Laenor, Jessamine e eu sentarmos e discutirmos o futuro do vale e da facção negra na corte. O que não era uma tarefa fácil, dada a sua dedicação em garantir que Sor Arnold nunca mais pudesse subverter seu povo novamente. Eu estava começando a suspeitar de algumas neuroses lá, ela definitivamente não tinha aceitado bem a ameaça em sua casa. Você acredita que Alice em vai escalar então? Perguntou meu primo, estudando-me com uma curiosa intensidade. Eu pensei que o objetivo dela era forçar seu pai a repudiá-lo como seu herdeiro por meio de pressão política de seus senhores. Isso não vai funcionar. O pai é provavelmente o homem mais teimoso de todos os sete reinos. Não sei por que ele se recusou a reconhecer a Egon como seu herdeiro depois que ele nasceu, mas agora é tarde demais para qualquer um de nós recuar. Quando o papai morrer, farei minha reivindicação porque fazer o contrário é morte e Alice em fará sua reivindicação porque, caso contrário, os e Gotover perderão uma grande quantidade de recursos e prestígio. Eu respondi. Jane a sentiu pensativa. Você tem todo o nosso apoio, primo, mas não somos exatamente o Hit quando se trata do que podemos oferecer, significando que seus bolsos não eram infinitos ou fundos e ela tinha um sério problema de mão de obra. Felizmente, Laenor e eu pudemos ajudar com isso. Olhei para Laenor, que a sentiu e se inclinou para a frente. Fiquei bastante surpreso ao saber que durante seu tempo com os Cavaleiros do Vale ele estava prestando atenção ao que eles estavam dizendo sobre os problemas que o Vale tinha. Ele voltou com várias ideias sobre como nossa tecnologia poderia ser usada para fortalecer e desenvolver nossos aliados além do óbvio na tecnologia agrícola. O fato de eu ter convencido Jane a tomar Vila Gaivota para a casa Ahim, embora um ramo distante dela, o emocionou. Aparentemente, ganhar um controle maior do porto era algo que ele pretendia aconselhar Jane a fazer. Raenira e eu começamos a trabalhar no desenvolvimento de tecnologias a partir de um livro antigo, ele começou. O que isso realmente significa? Perguntou Jessamin, atrapalhando seu discurso. Ele fez uma pausa, tentando explicar e eu tive pena. Processos, dispositivos, novas formas de fazer as coisas. O livro é uma cópia de uma cópia e assim por diante. Isso exigirá um estudo intenso, mas já temos muitas novas ideias para trabalhar, eu disse a ela. Laenor concordou com a cabeça. Você fortaleceria o Vale em troca de eu ajudá-lo contra a Lyssen e seus verdes, afirmou Jane. Wisdom Gerrath estima que, se conseguirmos reproduzir metade da tecnologia mencionada, poderemos aumentar o rendimento das colheitas em nove vezes e essa é uma estimativa conservadora. É exatamente isso que o livro diz sobre a agricultura, destacou Laenor. Há mais do que apenas agricultura? Perguntou Jane. Quando Laenor assentiu, Jessamin soltou um assobio impressionado e se virou para Jane com os olhos arregalados. Você sabe que eu a apoiaria independentemente de você me dar essa informação, Háênira, mas não vou mentir e dizer que não quero ter acesso ao que você desenvolve neste livro, disse Jane após um momento de pausa. Como disse Laenor, queremos ajudar a desenvolver a Vale. No entanto, devemos também procurar ver como podemos desenvolvê-lo de outras maneiras, afinal, a pesquisa sobre o livro está apenas começando. Você sabe se a Vale pode apoiar as minas? Eu perguntei. Jessamin bufou em um estranho cruzamento entre diversão e frustração. Jane lançou-lhe um olhar seco. A Vale apoia minas atualmente. Principalmente em Terras Royce na forma de cobre e estanho, o que não deveria ser surpreendente. Eu extraio a maior parte do mármore e acredito que os Belmori têm uma pequena mina de ferro, ela disse depois que Jessamin se acalmou. Oh, eu vejo. São os clãs da montanha, não é? Disse Laenor antes que eu pudesse pedir a ela para esclarecer porque havia tão pouca mineração quando você poderia supor que as montanhas teriam uma riqueza de recursos. Correto. As montanhas são ricas em prata, ferro e até alguns depósitos de ouro. Ah, não me interpretem mal, não é nada comparado a Rochedo Castelli, mas ainda é uma boa quantia. O problema é onde está localizada, qualquer presença permanente ou é invadida antes que possamos extrair algo significativo dela ou requer tantos homens para guardá-la que as minas simplesmente não são econômicas. Honestamente, a maioria das casas do Vale desistiu de explorar os recursos das montanhas, Jane disse a ele. Ai! Os senhores do Vale eram orgulhosos, mas pobres. Saber que havia o resgate de um rei nas montanhas de que eles estavam tão orgulhosos e também saber que é completamente intocável deve ser dolorido. Então, se pretendemos ajudar, temos que começar com os clãs da montanha, eu disse. Desta vez, tanto Jane quanto Jessamyn riram, mas foi amargo. Você acha que não tentamos? Eles conhecem as montanhas melhor do que nós. Milhares de homens podem desaparecer completamente e qualquer tentativa de persegui-los, mesmo com vastos exércitos ou cavaleiros montados, estafadada ao fracasso, disse Jane finalmente. Devemos nos contentar em caçá-los todo outono e privá-los de recursos dessa maneira. Eu serrei os dentes. Talvez eu pudesse matar dois coelhos com uma cajadada aqui. Meu novo exército modelo de pique e tiro estava morto na água, mas eu não tive que desistir da ideia de um exército profissional leal à coroa. Todo o meu conhecimento de guerra veio de jogar grandes quantidades de jogos Total War, mas até eu sabia que confiar em vassalos para a maioria de seus músculos era uma ideia muito ruim. Os clãs da montanha tinham que ser tratados se o vale fosse ser forte o suficiente para me ajudar a ganhar a dança. Eles eram um incômodo que, nas circunstâncias certas, poderiam se transformar em um desastre, mas também representavam uma oportunidade. Durante o cânone, os clãs das montanhas serviram Tyreon. Eles caçaram os batedores de Santanis com uma eficiência implacável, cegando-o para Tiven e a aproximação da campina até que fosse tarde demais. Os clãs da montanha não funcionariam para mim, eu não tinha ilusões sobre isso. Eu poderia, no entanto, treinar minhas próprias versões com melhores equipamentos e suprimentos e usar as montanhas da lua como seu cadinho. Se tivesse sucesso, eu teria uma força confiável que poderia cegar meus inimigos para meus movimentos e atacar suas linhas de suprimentos e, se não conseguisse, eu ainda teria enviado ajuda à Jane e ganharia alguma boa vontade dela. Você teve um pensamento, disse Laenor, olhando para mim. Eu reconheço esse sorriso. Eu estava sorrindo? Sim. Expliquei a ideia para os três sem falar sobre Tyreon. Os clãs conhecem as montanhas melhor do que qualquer homem que você possa enviar e se movem sobre elas com pouco ou nenhum esforço. Você os enviará para a morte. Mesmo se você conseguisse encontrar o território do clã, eles simplesmente pegariam e se mudariam. Não estou sugerindo que os joguemos em uma busca e destruamos a ação imediatamente. Eu sugeriria que eles chegassem, montassem algum tipo de forte e explorassem lentamente primeiro, aprendi as montanhas. Então nós os usamos além de quaisquer homens que seus senhores possam criar para colocar os clãs da montanha em fuga em uma verdadeira campanha. Jane, vale a pena tentar. Mesmo que tenha sucesso apenas por uma ou duas temporadas, é o suficiente para criar e reforçar algumas minas. Você mesmo disse que algo precisava mudar no vale, disse Jessamyn, suavemente. Jane suspirou, derretendo-se diante do olhar suplicante de seu amante. Rainera, você parece ter chutado um formigueiro. Muito bem, se o negócio com Vila Gaivota não explodir na nossa cara, vou colocar isso para meus lordes por suas opiniões, Seth sabe que pelo menos lhes dará algo para fazer. Ainda faltava mais uma semana até sairmos do ninho da águia. Uma corrente de desconforto e excitação parecia estar fervendo sob a pele de cada homem e mulher que fazia a viagem. As coisas estavam mudando no vale. A notícia se espalhou que os Graftons ganharam a ira de Lady Arryn a ponto de ela estar disposta a buscar a ajuda de Lady Royce, o que não apontava para coisas boas no futuro de Lorde um Frei Grafton. Ir para a guerra, mesmo uma pequena como esta, não era tão glamouroso ou divertido como eu esperava. O progresso foi dolorosamente lento e uma viagem que Sirax poderia ter feito em menos de meio dia e um homem a cavalo poderia fazer em dois dias nos levou quatro dias inteiros. É certo que a estrada era ruim e o terreno difícil de passar. Jane prometeu que faríamos um tempo melhor na estrada de Iron Oaks para Runestone, pois era em terra mais plana. Estrada sendo um termo generoso para a trilha de terra glorificada que ocasionalmente leva a elevações íngreme sobre a rocha. Ficamos alguns dias em Iron Oaks enquanto mais homens se juntavam a nós de casas juramentadas a Lorde Denys e Lorde Gerold antes de partirmos para Runestone propriamente dito, uma viagem que prometia nos custar mais uma semana no tempo. Disseram-me que Jane havia enviado uma mensagem à Lady Ray informando-a de nossa chegada, mas não houve resposta esperando por nós em Iron Oaks. Jane ficou aborrecida com o assunto todo o caminho e recusou até mesmo a bajulação de Jessamine para se animar. Felizmente, Falena Vaivuod parecia ser feita de material mais duro do que a maioria. Nós a pegamos durante nossa breve estadia em Iron Oaks e ela parecia completamente imperturbável com Sirax, a marcha ou o fato de que Laenor estava sendo tão pouco sutil quanto um tijolo na cara quando se tratava de Sor Jon. Eu ainda não estava pronto para confiar nela completamente, mas parecia que ela sabia como manter a boca fechada até agora. Já estava anoitecendo quando finalmente avistamos Pedra Rúnica. Uma respeitável torre de menagem que se erguia sobre um penhasco, com vista para o mar. Provavelmente tinha algumas vistas muito bonitas, mas também aposto que ninguém nunca lhes contou sobre a erosão. Na verdade, talvez eu estivesse errado sobre isso. Parte da falésia havia caído devido ao tempo e ao mar, mas a terra que sustentava o castelo parecia intocada. Um mistério para outro dia, suponho. Lady Rhea e sua família estavam esperando para nos receber. Minha Lady tia era uma mulher alta com cabelos escuros e olhos castanhos. Seus lábios finos estavam sendo forçados a formar um sorriso educado, mas eu poderia dizer que ela estava completamente impressionada com a nossa chegada. Deixamos o exército montando o acampamento fora de Runestone ao lado de Sirax e Seasmok e acompanhamos os membros mais ilustres de nosso grupo para se encontrar com Lady Royce. Foi estranho e todo o negócio não ficou menos estranho quando entramos e fomos convidados a compartilhar uma pequena refeição. Jane mal conseguiu ficar no lado certo da educação, um fato que atribui inteiramente à diplomacia apressada de Jessamine. De sua parte, Lady Rhea ignorou os comentários e murmúrios de Jane, ao invés disso se concentrou em sua refeição como se estivesse tentando ignorar nossa presença. Lord Dennis e Lord Gerald não estavam dispostos a deixá-la esquecer e já começaram a pressionar Rhea para nos ajudar contra os Graftons, indiferentes ao clima tenso. Rhea foi o mais evasiva possível, mas concordou em organizar uma discussão adequada sobre o assunto. Honestamente, para dizer que os Royce supostamente tinham uma rixa de sangue com os Graftons, ela estava surpreendentemente ambivalente sobre a perspectiva de finalmente se livrar deles. Eu provavelmente deveria ter tomado isso como um aviso de que ela estava completamente preocupada com outra coisa. Eu, ou seja. Eu mal tinha chegado aos quartos designados para mim quando um de seus servos se materializou e me perguntou se eu gostaria de me juntar à Lady Rhea em seu solar para um pouco de vinho. Princesa Rhaennera, eu não esperava vê-la cavalgando para ajudar minha senhora suzerana. Devo oferecer-lhe meus agradecimentos por defender o vale de tal traição. Por tudo que suas palavras eram elogios, seu tom era frio como gelo. Eu ofereci a ela um sorriso caloroso e tentei freneticamente pensar em qualquer coisa que eu fizesse que a teria irritado tanto. Eu a tinha visto pessoalmente pela última vez há 12 anos e mesmo assim foi um encontro rápido. Eu tinha banido o Daimon, mas, novamente, isso dificilmente era algo que ela ficaria chateada, dada a maneira como ele a tratou ao longo dos anos. Obrigado, senhora Rhea. Minha prima é querida para mim, eu não a veria machucada, respondi. Isso deve ser seguro o suficiente. Rhea me olhou com um olhar frio antes de acenar para um servo servir vinho. Eu me perguntei brevemente se poderia ser envenenado antes de descartar o pensamento. Rhea não era estúpida o suficiente para envenenar a herdeira do trono de ferro em sua própria fortaleza enquanto um exército e dois dragões estavam acampados do lado de fora. Querido para você? Ou querida pelos negros? Rhea perguntou depois que ela tomou um gole. Ok, talvez ela não goste que eu leve minha pequena guerra particular para o vale e especialmente para a porta dela? Para ser sincero, ambos, mas ela é minha prima primeiro. Além disso, nós mulheres precisamos ficar juntas, eu respondi antes de tomar um gole. A honestidade parecia ser a melhor política com Rhea. Oh! Estávamos-o ficando juntos, quando você fudeu meu marido? Engasguei com o vinho quando boa parte dele subiu direto pelo meu nariz, surpresa com a pergunta direta. Evidentemente, ela selecionou afogamento em sua tentativa de assassinato e aqui estava eu, como um tolo, preocupado com veneno. Ela ficou completamente em silêncio enquanto eu me recuperava do choque da pergunta e seus olhos nunca me deixaram. Com licença? Eu consegui coachar eventualmente. Acho que fui bem claro. Diga-me, o que seu marido acha do fato de você ter dado sua virgindade para seu tio? Eu bati com força na minha raiva. Eu não podia arriscar que Rhaenira colocasse isso em uma situação ainda mais confusa do que já era. Evidentemente, Rhea acreditara nos rumores que circulavam pela capital há quase quatro anos. Por mais que eu estivesse tentando entender sua posição, como ela deveria ver isso, eu queria arrancar seu rosto. Como ela ousa me fazer de vilã? Eu fui a vítima. Seu marido tinha? Não. Respirações profundas. Você sabe por que Jane odeia tanto seu pai? Eu perguntei depois de contar até dez várias vezes. Rhea ergueu uma sobrancelha com a aparente mudança de assunto, mas acenou com a cabeça eventualmente. Ele a isolou, tentou controlá-la, mandou seus aliados para longe dela, recapitulei. Eu estou ciente. Como isso se relaciona com suas indiscrições? Não houve indiscrição. Caramba. Reine. Não a ofenda, seja legal. Ela conhece seu marido, ela sabe como ele é, fique calmo. Meus dedos doíam, mas qualquer sinal de inquietação provavelmente convenceria Rhea de que eu estava mentindo. Então me diga, princesa, se ele não tirou sua virgindade, como ele ganhou seu banimento? Ela perguntou. Eu fiz uma careta. Ele veio ao tribunal durante um torneio e deixou claro que me queria. Eu tinha quatorze anos, eu tinha visto como ele tratava a Lyssen e como ele tratava você, eu sabia como ele era e eu, eu não queria nada disso, mas ele não parou. Não iria parar. Fiz tudo o que pude para que ele me deixasse em paz. Mesmo a Lyssen deixou de lado nossas diferenças para ajudar, tão flagrantes eram seus erros, eu soava como se estivesse à beira das lágrimas. Apague isso, eu estava à beira das lágrimas. O velho terror de saber do que era capaz, saber o que faria se encorajado estava vindo à tona. Tinha sido muito bom sentar e dizer a mim mesma que ele não iria, não poderia, agir tão abertamente. Que meu status de princesa e sua sobrinha me protegiam, que eu conhecia o futuro e, desde que tudo estivesse no caminho certo, eu poderia vencê-lo com facilidade. Diante do príncipe renegado em toda a sua terrível glória, eu tinha menos certeza. Até Lady Raines veio ajudar, mas ele tinha Viserys ao seu lado. Ele a mandou embora e depois assumiu seu papel como minha instrutora de voo, não importa onde eu fosse, ele estava sempre presente. Eu fui, eu fui para Driftmarkri, me ofereci para casar com Laenor ali mesmo. Ele teria conseguido o que queria se eu não tivesse, Viserys estava vacilando. Ele fez meu pai me ligar de volta, então eu, as lágrimas me forçaram a fazer uma pausa. Eu não estava orgulhoso de como eu tinha escolhido me livrar de Daimon, mas eu estava apavorada. Eu tinha começado tão certo que Viserys me prometia a Laenor, que ele se recusava a anular o casamento entre Réia e Daimon, mas Daimon estava mais tempo na corte desta vez. Viserys estava vacilando enquanto Daimon lhe contava história após história de como sua vida era miserável com uma esposa como Réia. Se Viserys tivesse cedido, Daimon nunca teria parado até que ele me tivesse e uma vez que ele me tivesse, ele nunca me deixaria ir. Eu, eu o convidei para meus aposentos. Eu o instiguei, disse coisas horríveis e empurrei e empurrei até ele ficar com raiva, arrisquei um olhar para Réia. Seus olhos estavam ardendo de raiva, mas eu não acho que estava mais direcionado a mim. Na verdade, quando ela percebeu que eu estava olhando, seus olhos se suavizaram um pouco. Ele bateu em você, ela perguntou finalmente, enquanto eu lutava para controlar minha respiração. Eu estava chorando de verdade agora e minha tia me entregou um lenço. Peguei com gratidão. Ele me jogou no chão. Eu tinha uma faca P para minha proteção, mas ele, eu levantei meus dedos doloridos para Réia examinar. Ela o fez, dedos frios puxando minha mão para mais perto. Ele quebrou seus dedos. Seu meistre fez um trabalho de má qualidade ao curar isso, ela notou quando seu toque de sondagem encontrou a parte deformada do osso. Eu ri, não pude evitar e ela me lançou um olhar assustado. Grande meistre Ronsiter era um curandeiro de merda. Lainor nunca acredita em mim. Melos é ainda pior, eu expliquei em seu olhar questionador. Provavelmente não era hora de mergulhar na minha guerra planejada contra os meistres, eu provavelmente soaria desequilibrada. Ela soltou minha mão e recostou-se na cadeira e comecei a massagear a dor agora que não precisava temer que ela entendesse mal a ação. O que aconteceu depois, ela perguntou. Sor Criston me salvou. Não sei o que Diamond teria feito se não estivesse lá. Ele estava tão, tão bravo. Ele desenhou Irmã Sombria e estava reclamando e delirando e... Sor Criston ouviu e veio em meu socorro. A verdade era que Sor Criston estava esperando por Diamond. Eu esperava que ele me batesse, me xingasse. A memória de seu pé estalando meus dedos ao redor do punho da adaga me fez querer vomitar. Eu vejo. Então seu pai o baniu somente depois que ele machucou fisicamente sua filha. Seu rosto se contorceu em desgosto. Eu não estava surpreso que ela não soubesse. Viserys encobriu tudo, ordenou aos guardas e servos que silenciassem e reprimiu duramente qualquer um que falasse de Diamond. O que você disse para provocá-lo? Eu, foi cruel. Eu disse, engolindo em seco. Réia ergueu a sobrancelha e percebi que não tinha como escapar dessa linha de busca. Não de uma forma que ela aceitaria. Vergonha rolou no meu estômago quando eu disse a ela. Eu o provoquei sobre, sobre H seu bastardo. Aquele que ele perdeu para a tempestade. Cruel. Talvez, mas você fez o que era necessário para se defender. Seu pai é um tolo por deixar chegar tão longe, disse Réia. Tomei algumas respirações trêmulas e soltei uma risada aguada. Em um palpite, Viserys cobriu seu irmão como sempre fez e se recusou a abordar os rumores, Réia suspirou depois de alguns momentos de silêncio quebrado apenas por meus soluços e fungadas. Alice em foi rápida em espalhar os rumores que você provavelmente ouviu, eu disse a ela, balançando a cabeça. Ela acreditava que eu tinha aproveitado o incidente para conseguir o noivado com Laenor e suas vastas quantidades de ouro velariam garantidas. Eu não podia dizer exatamente a ela que não importava o que eu fizesse, que Viserys pretendia o noivado de qualquer maneira, ela acreditava que eu traí nossa aliança primeiro. Os rumores tinham sido sua vingança. É claro. Eu terei que pagar a ela em espécie por me envergonhar assim, Réia bufou. Eu não ia interagir com isso. Réia era uma mulher orgulhosa e os rumores claramente a irritaram. Ela ficou envergonhada com o pensamento de Daimon agindo em plena vista do tribunal comigo e planejou um confronto apenas para provar que estava errado. O dobro da humilhação e agora ela tinha um alvo para vingança. Lorde Dennis quer que eu acredite que essa ideia de Jane para tomar Vila Gaivota tem seu total apoio, ela declarou finalmente, me tirando dos meus pensamentos. Eu sugerei isso na verdade. Jane não queria fazer isso, mas concordou, desde que você desse seu apoio. Surpreendente, eu não acho que Jane deu muita atenção para qualquer coisa que eu fiz, disse ela, como se me desafiasse a provar que ela estava errada. Eu respirei fundo. Se eu deixasse que o que aconteceu entre Daimon e eu, o velho medo e auto-recriminação, me impedissem de juntar Réia e Jane, ele teria vencido. E eu não ia deixá-lo ganhar. Jane é a primeira mulher governante do vale e estamos em um momento em que o papel da mulher é questionado. Eu arriscaria um palpite de que você poderia nomear um homem que representa isso. Aquele que você sempre vai odiar porque ele é aquele em quem você pensa quando os homens dizem que você não é digno do seu lugar, Réia franziu a testa para mim e percebi que essa pessoa provavelmente era Daimon. Descuidado, eu continuei. Essa pessoa para Jane é seu pai. Ele a fez se sentir insegura e pela primeira vez em sua vida ela estava insegura porque era mulher. Ela provavelmente o vê em cada escárnio, cada vassalo vagamente desleal. Então você quer que eu rasteje pelos pecados do meu pai? Perguntou Réia, maliciosamente. Eu balancei minha cabeça. Réia era muito orgulhosa para admitir qualquer irregularidade de sua parte, mas mesmo que ela não tivesse um pau completo como o pai, não era ilegal. Se fosse, estaríamos compartilhando uma cela. Eu gostaria que você fizesse causa comum com ela. Enquanto Royce e Ahren estiverem separados, ambos estarão vulneráveis, eu insisti. Seu pai morreu antes que Jane pudesse realmente se fechar, confrontar seu pai sobre o que ele tinha feito. Talvez se você e ela encontrarem uma causa comum para ter sucesso onde ele tinha tanta certeza de que você falharia, ela pode superar isso. Réia ficou em silêncio por algum tempo, refletindo sobre minhas palavras. Falarei com ela amanhã. Eu não posso prometer nada, ela bufou, finalmente. Teria que ser bom o suficiente. Os Royce foram o segundo vassalo mais poderoso de Jane, seguido de perto pelos Graftons. Se os Graftons fossem retirados de Senna e substituídos por Ahrens enquanto Royce estava atrás dela em apoio, isso impediria a rebelião contra o governo de Jane morto. Saí logo depois, esperando que ninguém pudesse dizer que eu estava chorando. Isso simplesmente adicionaria combustível ao fogo dos rumores de que eu tinha dormido com Daimon e agora sua esposa havia confrontado a prostituta que havia atraído seu marido dela. Laenor não estava em nenhum lugar para ser visto, então presumi que ele estava visitando John. Senti uma pontada de, algo depois disso. Eu queria alguém para segurar esta noite, alguém para me tranquilizar, e ele era o único candidato aceitável. Eu não podia deixar ninguém me ver vulnerável, isso se tornaria uma marca negra contra mim. Um sinal de que eu era apenas uma mulher, afinal, indigna de ser rainha. Muito emocional. Eu me enrolei entre a roupa de cama e apertei meus olhos fechados. Eu tinha conhecimento do futuro, eu conhecia os jogadores neste jogo, sabia para que lado eles pulariam se algo ruim acontecesse, então por que eu continuei estragando tudo? Como eu continuei entendendo as pessoas tão erradas? Sor Criston, Príncipe Daimon. Eu tinha que ser melhor. Em algum momento eu adormeci, com apenas os pensamentos de possibilidades perdidas e erros para me acompanhar. Jane e Rhea estavam desaparecidas quando nos reunimos para o café da manhã na manhã seguinte. Não que alguém comentasse, embora Jessamine continuasse lançando olhares preocupados para o assento que Jane ocuparia. Estávamos todos subjugados e eu arrisquei um palpite de que ninguém tinha dormido bem na noite anterior, a julgar pelos olhos cansados e vozes calmas. Pelo menos Laenor estava de bom humor. Eu estava certo sobre minhas teorias em relação ao seu paradeiro na noite passada, como se viu. O café da manhã terminou e os servos apareceram para começar a limpar a área, enquanto aqueles de nós, na posição alta o suficiente, foram convidados ao solar de Rhea para discutir os grafitons e o que poderia ser feito. Parecia que Rhea tinha cumprido sua promessa de falar com Jane porque foi lá que encontramos a Dama do Vale, carrancuda para um copo de suco como se tivesse acabado de insultá-la. Jessamine passou por mim e se sentou ao lado dela, parecendo estar a dois segundos de colocar um braço reconfortante em volta dela. Em vez disso, Jane tirou os olhos da xícara e sorriu suavemente. Observei enquanto eles ficavam assim por alguns momentos, o coração doendo de desejo, até que Rhea pigarreou. Eu falei com Lady Jane e Princesa Hainera sobre este plano para tomar Vila Gaivota, ela começou. Senti-me tenso, os nervos rolando no meu estômago. Ambos me convenceram de que este é o melhor curso de ação diante da traição de Grafton e, portanto, cumpirei meu dever como Royce de Runestone e vassalo do Vale e apoiarei minha senhora suzerana nisso. Se meu suspiro de alívio foi audível, ninguém comentou. Lady Rhea tem algumas informações valiosas sobre as defesas de Gultov, disse Jane. Parece que Sor Roland voltou com cerca de dois terços dos homens que enviamos correndo do Portão da Lua. A cidade inteira está em alerta e Lord Grafton está criando homens das aldeias vizinhas. Ele pretende forçar um cerco. Ele espera que a pressão política de um longo compromisso force a entrar na mesa de negociações, disse Lord Gerobe. Ele pode estar certo. Lord Corbra e Lord Hunter já me escrevem sobre seu descontentamento com minha marcha, disse Jane, apontando para a mesa de Rhea. Duas cartas com os corvos da casa Corbra e as flechas da casa Hunter. Eles protestam porque a irmã de Lord Grafton é casada com Lord Gavin Corbra e Lord Hunter é o irmãozinho de Gavin. Eles não se levantarão para Lord Unfrey, mas a honra exige que eles façam algo, disse Lord Dennis. Jane fez uma careta, mas assentiu. Ele não tem outros aliados em potencial no vale. A esposa de seu filho é uma manderle, mas eu garanto que eles não iriam em sua defesa, mesmo que pudessem chegar aqui a tempo, disse Lord Gerobe, colocando uma mão paternal no ombro de Jane. Se ajudar, posso enviar algumas galeras para as irmãs como demonstração de apoio. Driftmark ainda tem uma frota doméstica considerável, não seria problema, disse Laenor a ela, com os olhos ansiosos. Observei Jane com cuidado, esperando que ela não ficasse com medo. Conseguir uma linha inteira não era pouca coisa. Finalmente eu a vi ceder. Muito bem, todos vocês fizeram seus pontos. Lady Réia, precisarei pedir seu mestre emprestado para enviar minha decisão ao vale. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!